Boa tarde, agradeço a presença de todos e de todas aqui presentes. Declaro aberta audiência pública destinada a debater o tema, medidas legislativas que possibilitem indenização a detentores de títulos de terras pedidos pelo poder público sobre áreas indígenas. Realizada por esta comissão de legislação participativa em conjunto com um grupo de trabalho destinado a debater questões das terras indígenas em atendimento ao requerimento nº 65 de 2013 na CLP de minha autoria e ao requerimento 4 de 2013 de autoria do deputado Padre Tom no grupo de trabalho Questão das Terras Indígenas. Essa atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados, com os expositores, por meio de perguntas ou considerações em tempo real acessável pelo endereço E-Democracia. Convido a compor a mesa de exposições, doutor Marco Antônio Delfino de Almeida, Procurador da República. Deputado Laerte Tetila, Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul. Anaximandro Doudmende Almeida, representante da Confederação da Agricultura e da Pecuária do Brasil, CNA. Obrigado. Paulo Machado Guimarães, advogado. Carlos Frederico Marés, jurista e professor da PUC-Paraná. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, e demais presentes aqui conosco. Iniciamos hoje o debate sobre um tema de grande relevância. Vamos discutir a questão indígena, abordando todos os aspectos das relações entre os índios e os não índios, e entre o governo e as comunidades indígenas. Nessas relações que se iniciaram há mais de 500 anos, desde que aqui aportaram os primeiros europeus, a população nativa demonstrou e demonstra sua força e seu potencial de resistência. Ailton Kranach, em 1998, em artigo intitulado O Eterno Retorno do Encontro, defendia a ideia de que passados os anos da chegada dos europeus, os fatos e a história recentes dos últimos 500 anos têm indicado que o tempo desse encontro entre as nossas culturas é um tempo que acontece e que se repete todos os dias. Continua o ilustre escritor e líder indígena. Eu queria partilhar com vocês essa noção de que o contato entre as nossas culturas diferentes se dá todo o dia. No amplo evento da história do Brasil, o contato entre a cultura ocidental e as diferentes culturas das nossas tribos acontece todo o ano. Mais uma vez, acontece todo o dia. Hoje, felizmente, ainda sobrevivem pelo menos 850 mil nativos que querem preservar seus valores culturais, querem continuar a falar a sua língua nativa, querem passar pelos seus filhos e para os seus filhos os costumes e todas as suas tradições. Há também neste país uma sociedade consciente de seus compromissos sociais, que reconhece o direito das etnias indígenas de terem, assim, a sua própria identidade e de preservar sua cultura, seus costumes e suas tradições. No âmbito do Congresso Nacional, as duas casas legislativas jamais se omitiram em legislar em favor da proteção das comunidades indígenas, haja vista os avanços da política indigenista propugnada pela Constituição de 1988. O capítulo dedicado aos índios e várias outras inserções no contexto constitucional resultam de um grande esforço dos membros da Assembleia Nacional Constituinte. No entanto, a despeito de todos os progressos legislativos que paulatinamente foram conquistados pelos índios brasileiros, temos a consciência de que há muitas questões que ainda não foram devidamente resolvidas. Deparamos-nos, no momento, com uma grande inquietação na sociedade indígena e na sociedade não indígena, quando vemos os jornais divulgarem, com certa frequência, os conflitos fundiários derivados das demarcações das terras indígenas. Alguma solução haveremos de encontrar para fazer cessar a ansiedade, o constrangimento e o embaraço cuja origem encontramos nos processos de discriminação das terras. É nesse sentido que a Câmara dos Deputados promove este ciclo de debates sobre as questões indígenas. O objetivo do ciclo de debates é, em suma, debater com a amplitude que o tema merece, a política indigenista no Brasil. Levantando assim os problemas que afligem as comunidades indígenas, sem, contudo, perder de vista os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, qual sejam, construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos os brasileiros, sem qualquer distinção. Assim é que, ao debatermos as questões indígenas, devemos ter em mente que o radicalismo não deve permear os nossos debates. Durante os trabalhos, procuraremos estimular o contraditório democrático, pois entendemos que esse é o melhor caminho e o melhor instrumento de busca de soluções mais justas. Assim será o nosso trabalho. Quero agradecer desde já as autoridades, técnicos e estudiosos da matéria que prontamente acolheram ao nosso convite. Tenho a certeza de que este evento será profícuo. Das palestras e dos debates surgirão, surgirão novas ideias, surgirão novas soluções para que as comunidades indígenas, para as populações que circundam as terras indígenas, para os agricultores e também para todos os trabalhadores rurais, queremos uma solução neste conflito. Desejo intensamente que encontremos, ao final, o melhor caminho para a promoção da paz e da conciliação para a nação brasileira. Passemos agora às regras de condução dos trabalhos desta mesa. Cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo máximo de 15 minutos, não podendo ser aparteado. Informarei quando faltarem cinco e dois minutos. Ao final de todas as exposições, iniciaremos os debates passando a palavra primeiramente aos parlamentares inscritos e depois aos demais participantes. Informo que após as exposições dos debatedores, a palavra será franqueada ao público. Aqueles que desejarem fazer algum questionamento ou intervenção, favor fazer a sua inscrição, de maneira que o seu nome seja legível ou intervenção, junto aos servidores desta comissão. Tendo sido esclarecidas as regras, passemos à exposição. Neste momento, teremos a honra de ouvir os membros da mesa. Passo agora a palavra ao doutor Paulo Machado Guimarães, advogado, para a sua exposição. Boa tarde. Sr. Deputado Lincoln Portela, presidente da Comissão de Legislação Participativa e também do Grupo de Trabalho em Questão das Terras Indígenas. Deputado Lairte Tetila. Dr. Marco Antônio Delfino, Procurador da República do Mato Grosso do Sul. Dr. Anax Simandro de Almeida. Senhoras deputadas, senhores deputados, lideranças indígenas, senhoras e senhores. Eu recebi com muita satisfação o convite para compartilhar opinião sobre um tema tão relevante. Justifico, me parece, a circunstância de eu ter sido convidado pelo fato de ter, senhor deputado Lincoln, desde 1982 a 2010, tido a honra e a satisfação de integrar a assessoria jurídica do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, um órgão ligado à CNBB. Desde 2011, tenho a honra de exercer o cargo de consultor jurídico do governador do Distrito Federal, o governador Agnello. Portanto, compareço aqui nessa condição de um advogado militante hoje, na defesa de ainda várias comunidades indígenas, a exemplo da demanda julgada já no Supremo Tribunal Federal envolvendo a demarcação da terra indígena Raposo Serra do Sol, como também do povo Pataxóãã. E esse tema, as medidas legislativas que permitam ao Estado a indenização de detentores de títulos de terra expedidos pelo poder público sobre áreas indígenas, tem sido, no decorrer desses variados anos, um tema intensamente debatido no circuito jurídico, político e administrativo que trata da questão indígena. Porque, inevitavelmente, sempre que uma terra é declarada tradicionalmente ocupada por um povo indígena, por algumas comunidades indígenas, suscita-se a questão da ocorrência de títulos imobiliários incidentes nessas áreas. E isso tem sido, na interlocução com variadas unidades da federação, variados governos de Estado, uma pergunta e um problema que os Estados se colocam, os governos federais, o governo federal também se coloca em como resolver esta questão. Por quê? Desde a Constituição passada, da Constituição de 67, emendada em 69, e agora mantida essa mesma regra na Constituição de 88, uma terra declarada tradicionalmente ocupada por povos indígenas, por expressa disposição constitucional, os atos incidentes nos limites dessas terras são declarados nulos. Seria até desnecessário que o texto constitucional, que os constituintes firmassem essa, reafirmassem essa consequência jurídica. Porque se a terra é da União e é destinada à posse permanente e usufruto exclusivo dos índios, qualquer ato que atinja e restringe a posse ou usufruto das riquezas naturais existentes no solo, nos rios e nos lagos dessas terras, consequentemente, pela circunstância de se tratar de uma terra pública, seriam nulos. Mas os constituintes, desde a Constituição passada, especialmente o debate muito rico que se deu na Constituinte de 87, 88, chegou-se efetivamente à relevante conclusão de que a afirmação constitucional desta anulidade se tornava, como se torna, imprescindível, como um mecanismo normativo de segurança da integridade do espaço físico ocupado por esses grupos, por esses povos, detentores de uma riqueza de identidade étnica, cultural e histórica muito forte. A questão, portanto, que fica é efetivamente essa, como se resolver a circunstância, como se assegurar a um cidadão que obteve, admitindo a obtenção de um título imobiliário incidente numa terra indígena, como se chegar a essa solução de obter a este cidadão, admitindo, obviamente, que esse cidadão que tenha um título imobiliário incidente numa terra indígena, tenha obtido este título legitimamente. Por óbvio, quaisquer formas de obtenção ilícita, por fraude cartorária ou outro mecanismo fraudulento, não há que se discutir a hipótese indenizatória. Mas aqui, portanto, analisamos sempre essa hipótese de que um cidadão, por razões diversas, obteve por seus antepassados, por práticas pecuárias, agrícolas, ou mesmo de utilização da terra em décadas passadas, tenha obtido a titulação que é, pela estrutura jurídica do país, tem o seu título originário sempre da unidade da federação. ou mesmo em situações de programas de assentamento do governo federal, a responsabilidade que possa ser praticada pela própria União, por intermédio do INCRA ou uma outra autarquia. Mas a questão que fica efetivamente na discussão jurídica é como se resolver essa questão. Obviamente, nós concluímos de dois caminhos. Ou se resolve o direito da pessoa obter esta indenização judicialmente, e ele vai demandar essa pretensão ao Poder Judiciário contra quem lhe vendeu esta terra, e esse direito efetivamente vai ser assegurado. Ou se vai buscar o reconhecimento administrativo, porque a própria administração pública estadual, cada unidade da federação, tem os mecanismos próprios para reconhecer que determinado ato praticado sobre determinada área incide numa terra tradicionalmente ocupada, a administração tem, aí eu diria, não só a possibilidade, mas a obrigação, diante deste reconhecimento, de reparar o dano provocado a quem ela deu causa. Ou seja, declarada, iniciado um processo administrativo de demarcação, concluído pelos mecanismos próprios regulados pela legislação federal e pela regulamentação federal, de que uma terra é tradicionalmente ocupada, em que o ministro de Estado da Justiça tenha, por portaria, declarado os limites e que, depois de demarcada, o presidente da República tenha homologado a demarcação, os títulos imobiliários incidentes, há uma certeza, eu digo que há uma certeza e friso a circunstância de se ter a certeza apenas, dos limites. Por quê? Porque a garantia constitucional dos direitos às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios independe de demarcação. Os povos indígenas, por expressa determinação constitucional, têm reconhecido os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições. Consequentemente, competindo, por expressa determinação constitucional, a União protege, demarcar estas terras e proteger os bens indígenas, a legislação em vigor, que estabelece o mecanismo, o procedimento administrativo para que esta demarcação, que nada mais é do que a explicitação oficial dos limites de uma terra tradicionalmente ocupada, cujo reconhecimento é dado por texto constitucional, a partir deste momento em que se tem conhecimento dos limites, tem-se a certeza de que um determinado título imobiliário incide no todo ou em parte numa terra tradicionalmente ocupada. É a partir desta certeza, é apenas em razão desta certeza dos limites, é que, no meu ponto de vista, inicia-se, deflagra-se automaticamente a certeza do ocupante não indígena, não a terra indígena, a obter a indenização pela reparação de dano provocado por quem lhe vendeu aquela terra. Se foi um particular, este particular deverá ser demandado. Se foi um outro particular que lhe vendeu, e vamos aí na cadeia dominial até chegar na unidade da federação. Não há, como todos os senhores sabem, conhecem bem, a possibilidade, salvo naturalmente a fraude, de que um título imobiliário seja legitimamente destacado do patrimônio público sem um ato inicial da própria administração pública estadual. Consequentemente, a responsabilidade jurídica, e isso é uma matéria debatida, analisada na doutrina, o que diz respeito à reparação de danos, especialmente à reparação de danos praticados por agentes públicos, que seja, inclusive, direito regressivo da unidade da federação que vier arcar com a indenização dessa terra contra aquele agente público que lhe deu causa, isso deverá ser perseguido, o servidor que deu causa à titulação ou alienação de uma terra da união como sendo de uma unidade da federação, de qualquer unidade da federação, esse agente público ou mesmo um agente político deverá responder por atos de improbidade administrativa, por outros atos, inclusive disciplinares, perfeitamente regulamentados e praticados cotidianamente em toda administração pública. portanto, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, o entendimento que nós temos é muito importante no sentido da tranquilidade do cidadão que legitimamente recebe um título imobiliário incidente numa terra tradicionalmente ocupada, no sentido de que ele não tenha a necessidade de reagir contra a legítima população indígena, os povos indígenas que ocupam aquela terra, porque ele, cidadão, que tenha obtido legitimamente esse título deverá e tem o direito de obter a reparação de danos inclusive de tudo que investiu nessa terra de quem lhe vendeu. E aí, efetivamente, há a seguinte pergunta, para que esta unidade da federação, qualquer Estado brasileiro, possa praticar este ato, é necessário lei? Entendo eu que não. entendo que o direito administrativo e a própria Constituição já prevêem os mecanismos administrativos necessários para isso. Agora, parte-se, efetivamente, para o gestor público, porque aí, efetivamente, um governador de Estado, um secretário de Estado, para emitir uma nota de empenho que venha, efetivamente, a assegurar o pagamento de um valor que deverá, poderá ser um valor expressivo para uma determinada terra, um determinado fazendeiro, ou colono, ou poceiro, seja lá, o cidadão ou a cidadã que esteja na posse, para assinar essa nota de empenho, ele necessita, por responsabilidade fiscal, ter a certeza de que aquele ato é efetivamente correto e legítimo. E aí é que entra a questão que eu frisei no início. Como se obter a certeza? A certeza se obtém administrativamente pela conclusão do processo administrativo de demarcação de terras indígenas. Só há esse mecanismo no país. A Constituição fixou a responsabilidade da União em demarcar as terras. Portanto, cabe à administração, e isso é uma ação executiva, essa é uma tarefa executiva, não é conferida pelo legislador, pelo constituinte originário, ele não fixou como fixou para o ato administrativo de autorização para a pesquisa, a lavra, a autorização para o aproveitamento de recursos hídricos, é um ato administrativo, o constituinte originário deslocou este ato do legislativo, do executivo e fixou no poder legislativo. Mas no que diz respeito à demarcação de terras indígenas, não. O constituinte fixou claramente a competência da União em demarcar. Entenda-se a demarcação como um procedimento administrativo, portanto, a responsabilidade é do Poder Executivo. Eu digo isso porque gostaria apenas de deixar frisado o meu entendimento quanto a um entendimento que já pude expressar em parecer quanto à inconstitucionalidade da PEC 215, que está em debate amanhã nesse plenário. Mas, fundamentalmente, senhores deputados, o que me parece importante no debate dessa matéria é, em primeiro lugar, tranquilizar a todos os cidadãos que legitimamente tenham obtido um título imobiliário incidente numa terra tradicionalmente ocupada. Seus direitos indenizatórios estão assegurados por lei pela Constituição brasileira há décadas. Não é uma matéria nova. Os parlamentares, o deputado Domingos, como um advogado experiente que conhece bem essa matéria, é uma matéria pacificada na doutrina, na jurisprudência brasileira sem qualquer dificuldade. Segundo aspecto, a administração pública de cada unidade da federação não só pode como deve reconhecer a sua responsabilidade e requerer, inclusive, nomear a autoridade, se for o caso, os particulares que tenham efetivamente alienado as terras que receberam o Estado, mas o Estado pode encurtar o caminho do cidadão e chamando ele falando, escuta, eu vou lhe indenizar por um erro praticado em gestões passadas da administração pública e vou requerer àqueles agentes públicos e políticos que ainda vivam a responsabilidade como direito regressivo. Ele entra com a ação regressiva contra quem deu causa esse prejuízo ao Estado. O Estado não será ficar, não, eu vou pagar essa conta e vou ficar sem ter esse dinheiro de volta. Não, vai atrás de quem deu causa. Essa certeza para que a administração possa ser feita não é necessário, portanto, a segunda observação que faço de lei, breve à legislação. É claro que um gestor público e vários governadores já tiveram oportunidade nesse debate nesses variados anos em asseverar. A União declara uma terra indígena, demarca uma terra indígena e a conta fica com o Estado para o Estado pagar a terra do fazendeiro e aí entra, de certa forma, uma discussão sobre quem é que paga a conta. Se me permitam resumir de uma forma muito simples essa grave questão e relevante questão na conclusão de um processo, quer dizer, uma matéria que, inclusive, é distinta do processo demarcatório. O processo demarcatório tem pressupostos específicos e essa tem discussão completamente distinta. E aí entra a seguinte discussão, a União, portanto, não pode pagar isto. Entendo que constitucionalmente não é possível, exatamente porque a Constituição fixou a declaração de novidade dos títulos incidentes de qualquer ato que incidam sobre os limites das terras indígenas. Mas nada impede que pelos mecanismos de colaboração entre as unidades da Federação, a União, analisando caso a caso, aí o Ministério da Fazenda, a Casa Civil, o Ministério da Justiça, a Advocacia da União, junto com as áreas competentes de cada unidade da Federação, verifiquem os mecanismos, também já tradicionalmente em curso de colaboração e de repassos voluntários entre unidades da Federação, possa contribuir com a unidade da Federação para arcar com as despesas decorrentes desse ato administrativo necessário e impostergável. Agora, a solução legislativa que tem se verificado em algumas unidades da Federação e aqui o deputado Arte Tila talvez possa até desenvolver melhor no que diz respeito a uma lei que cria um fundo da unidade da Federação é exatamente criar por lei um fundo, um mecanismo onde recursos públicos e até recursos públicos possam ser alocados para arcar com essas despesas que será o patrimônio do Estado. Mas é um mecanismo apenas porque constitucionalmente como os senhores sabem um fundo só se cria por lei. É por isto mas não o Estado do Mato Grosso portanto como o Estado de Santa Catarina Rio Grande do Sul seja lá qual for não tem necessidade de ter uma lei que lhe autorize reconhecer um ato nulo até porque é uma matéria já simulada pelo Supremo Tribunal Federal a súmula 473 possa praticar esses atos. São essas as considerações ressalvando senhor presidente por último o seguinte a única hipótese em que efetivamente a União terá a responsabilidade de pagar pela indenização a um ocupante um colono um trabalhador uma pessoa que tem um título imobiliário é se por exemplo um INCRA tenha titulado e é nessa hipótese obviamente ou quando efetivamente já ocorreu na história da FUNAI as nefastas certidões negativas de existência de terras indígenas em determinado local nessas hipóteses quando essas certidões existem e isso é provado documentalmente nessas hipóteses eu pessoalmente entendo aí sim a responsabilidade será solidária entre o Estado e a União tá bom? Muito obrigado agradeço ao doutor Paulo Guimarães por sua exposição quero eu peço a permissão e a compreensão de vossa excelência de todos os deputados de todas as lideranças é que em razão de um compromisso profissional eu às 16 horas serei recebido pelo ministro Toffoli no Supremo Tribunal Federal é um horário que ele indicou em razão de um processo judicial peço só a permissão e a compreensão de vossas excelências pra eu ter que me afastar num momento adequado vossa excelência sinta vossa senhoria sinta-se liberado quero registrar as presenças do deputado Leonardo Monteiro deputado Padre Tom deputado Chico Alencar que está aqui Giovanni Queiroz deputado Janete Capiberib deputado Domingos Dutra Domingos Dutra e passaram por essa comissão deputada Luísa Erundina professor sétimo deputado Roberto Brito Valdir Maranhão as Drubal Bentes Mandetta Sarney Filho que inclusive pede desculpas porque teve que ir para uma reunião fechada no colégio de líderes agora passar a palavra ao deputado Laerte Tetila Assembleia Tetila Tetila Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul para sua exposição vossa excelência dispõe de até 15 minutos Boa tarde a todos a todas eu quero também cumprimentá-los em nome do deputado Lincoln Portela presidente da CLP cumprimentar o doutor Marco Antônio Almeida nosso conhecido ele que é procurador da república lá para o Mato Grosso do Sul cumprimentar o doutor Anaximandro da CNA e também o doutor Paulo Guimarães que acabou de fazer uma brilhante explanação a respeito do assunto e com a qual nós estamos em bastante sintonia bem a gente vem de uma região no centro sul do Mato Grosso do Sul onde a gente tem um contato mais direto com a etnia Guarani-Caiuá e claro na condição de parlamentar a gente também tem ficado muito atento a respeito das outras etnias no caso também dos Terena de outras regiões do nosso estado e o nosso contato com os Guarani-Caiuá já vem de mais de 40 anos isso se deve ver o fato da gente morar a dois quilômetros da reserva indígena de Dourados uma aldeia que vive uma situação de explosão demográfica o mundo inteiro sabe que é um regime vergonhoso de confinamento humano que está lá há tantos e tantos anos que não tem uma solução uma área com maior explosão demográfica do Brasil são quase 15 milíndios numa área de 3.500 hectares mas não é só isso se o problema se agrava cada dia na região dos Terena a gente fica imaginando o que pode acontecer naquela grande fronteira com o Paraguai onde nós temos lá mais de quase 40 aldeias indígenas Guarani-Caiuá e que é um pessoal que reivindica já há quase 20 anos e com a paciência esgotada e que não são os reivindicantes não são mais não são apenas caciques e rezadores tem outra componente também importantíssima no Mato Grosso do Sul nós já temos hoje mais de 800 de 800 a 900 indígenas fazendo faculdade acadêmicos fora os os egressos temos indígenas antropólogos pós-graduados temos indígenas sociólogos temos indígenas pedagogos temos indígenas em todas as áreas das ciências humanas que conhecem muito bem a dinâmica e a história da sua etnia e das demais etnias lá do nosso estado portanto o processo de reivindicação tem sido feito de uma maneira muito autônoma eles sabem muito bem o que eles querem conhecem todas as vicissitudes pelas quais vem passando cada uma dessas etnias e estão nesse processo de reivindicação bom então diante estamos numa região que é uma região é a mais rica do Mato Grosso do Sul em termos de recursos naturais não tem nem termos de comparação nós vivemos no estado o Mato Grosso do Sul que é basicamente um estado arenoso mas a região nossa é comparável às terras do Paraná elatossolo roxo eutrófico da melhor qualidade que se possa imaginar no Brasil não tem tem igual mas não tem uma região melhor do que a nossa em recursos naturais uma região plana com potencial hídrico excelente e uma região também que está muito bem localizada geograficamente não poderia ser melhor fronteira com o primeiro mundo se tem primeiro mundo do Brasil estado do Paraná estado de São Paulo sem menosprezar os outros estados mas nós estamos na fronteira ali divididos apenas pela hidrovia do Paraná e Tietê uma região que teria tudo para explodir em desenvolvimento socioeconômico evidentemente mas é uma região que está travada está travancada uma região que vive uma tremenda insegurança jurídica ali quem tem a terra não sabe o que fazer não se faz curva de nível é muito raro não se faz calcariamento não se faz os tratos culturais que deveria se fazer então é a região mais rica em recursos naturais que passou a ser praticamente a mais pobre em PIB em desenvolvimento econômico trazendo portanto prejuízos seríssimos não só claro o mais importante de tudo é a vida que está acima de qualquer discussão de propriedade qualquer a gente como como presidente da comissão de direitos humanos lá da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem um pouco de noção a respeito do valor da vida e lá já são mais de mil vidas ceifadas por causa do confinamento humanos com pouca terra espaços exíguos então como é que se vai fazer uma grande parte quase a totalidade por causa de suicídios que acontecem justamente por causa da perda de perspectiva de vida perde identidade perde perspectiva e o resultado é esse é um horror é realmente estarecedora a situação daquelas aldeias com regime de confinamento então alguma coisa tem que acontecer se o Estado perde o Estado eu posso dizer aqui com todas as palavras com todas as letras o Estado de Mato Grosso do Sul e o país perde bilhões todos os anos o nosso PIB é vergonhoso não chega a 50 bilhões o outro Mato Grosso que é o Mato Grosso lá do Norte que não queria dividir de jeito nenhum por causa da distância de tudo é um Estado deslocado geograficamente fronteira com Bolívia longe das capitais longe dos portos longe de tudo e hoje está com o PIB acima de 60 bilhões e nós ali com a região mais fértil suavidade topográfica todo tipo de potencial de recursos naturais está lá e a região está amarrada então a proposta que a gente vem desenvolvendo é justamente aquela há um ponto de convergência que eu acho que mais a quase totalidade dos que lidam com essa questão concorda com esse ponto que é a indenização que é não sei se esse é o termo adequado mas é o pagamento para aqueles proprietários que tiveram as suas propriedades tituladas legitimamente toda aquela história que a gente conhece você vai na cadeia nominal primeiro título não foi dado por ninguém o Estado não deu foram comprados então tem legitimidade por um lado nem se discute o direito de propriedade e o direito dos proprietários por outro lado plenitude do direito também das terras tradicionais indígenas então há um conflito há um choque de direito e essas questões todas quando quando os antropólogos da FUNAI chegam para fazer a identificação de área basta identificar isso é publicado no diário oficial imediatamente já vai essas áreas vão ser judicializadas esse termo eu não sou da área de direito então entra essa equação na justiça existe lá no nosso Estado acho que mais de 40 áreas conflitadas todas elas na justiça bom que justiça justiça federal onde que se decide lá na terceira turma do Estado lá no Estado de São Paulo aqueles juízes que foram formados aonde? no Largo São Francisco difícil para eles também tomarem uma decisão como essa então nessa indecisão na falta de sentença se quiserem demanda lá com 5 anos tem com 10 anos tem com 20 anos tem lá em Japorã me passarem informação que tem demanda com 31 anos já e que não tem sentença ora o que fazer numa situação dessa? então tem que ter uma solução tem que parar com essa espada de Dâmaco está lá na cabeça dos proprietários na cabeça dos indígenas e todo mundo perdendo aqueles recursos que poderiam vir de forma imediata até porque solucionado o problema o retorno da agricultura e da pecuária é imediato basta 3 ou 4 safras ou 4 ou 5 anos ali de produção imagine quantos bilhões que vai entrar no caixa para se aplicar na educação na saúde para melhorar as políticas públicas lá do nosso estado mas isso não tem acontecido com passa de espera existe uma inércia muito grande e a gente está na fila de espera para poder achar a solução bom preocupado com isso até porque a gente é muito próximo dessa área aí nós começamos a pensar ficamos quase um ano batendo cabeça para ver que saída que poderíamos encontrar até que chegamos na ideia da criação de um fundo um fundo estadual para aquisição de terras indígenas até com base mais ou menos naquilo que aconteceu já no Rio Grande do Sul não inventamos a roda o Rio Grande do Sul já tem uma iniciativa nesse sentido aí recorremos ao advogado lá do Rio Grande do Sul nos deu bons esclarecimentos recorremos ao Conselho Nacional de Justiça levamos a proposta eles trabalharam a proposta nos ajudaram aperfeiçoaram levamos para o estado de Mato Grosso do Sul de volta para a semana legislativa abrimos a audiência pública com proprietários e com indígenas também duas audiências públicas bastante consistentes foram realizadas até que fechamos uma proposta na criação de um fundo para aquisição de terras indígenas para resolver o problema até porque os proprietários muitos proprietários têm realmente interesse de vender não querem mais sair do conflito querem vender querem sair do problema e na Assembleia Legislativa o presidente da CRISUL que é a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul apresentou lá um conjunto de mais de 50 propostas de venda de propriedade então existe a vontade também da parte dos proprietários de colocarem a venda criamos o fundo esse fundo acabou sendo aprovado por unanimidade deputados de todas as matizes direita, centro, esquerda todo mundo votou a favor foi para o governo sancionou sem nenhuma alteração também isso nos dá um pouco de segurança de que tem uma legalidade nisso bom feito isso aí então precisava entrar recurso nesse fundo que até agora não entrou nada também ele é um fundo aberto ali pode-se depositar recursos de ONGs nacionais internacionais governo do estado governo federal pode entrar 20% do 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 ICMS das empresas pode enfim emendas parlamentares como emendas parlamentares também pode também pode emendas parlamentares é um fundo aberto para todas as as iniciativas bom então fizemos o próximo passo nosso foi recorrer aos deputados a bancada federal do Mato Grosso do Sul solicitamos a essa bancada que abrisse uma rubrica no orçamento geral da União imediatamente nos atenderam se bem que a rubrica é de 50 milhões mas é irrelevante discutir valor o importante é que está aberta a rubrica pode ser de 50 milhões 100 milhões 1 bilhão quanto for necessário isso aí não tem limite basta a vontade política do governo para poder resolver essa questão quanto a legalidade por que que nós chegamos à ideia do fundo chegamos a essa ideia porque existe fundo para tudo tem fundo para educação para saúde fundo para esporte fundo para cultura então por que não fundo também para aquisição de terra e terra para resolver o conflito bom então a gente imagina que tenha legalidade para se para se trabalhar com com essa com essa alternativa bom se for por aí tudo bem tudo que a gente quer é que haja uma solução do problema se não for por esse caminho tem outros caminhos a gente tem informação de que o presidente Lula em face de um de um conflito que houve no estado de Tocantins ele chamou o proprietário discutiram valores chegou no valor então ele desacropriou para fins sociais constituição prevê desapropriação para fins sociais está lá está resolvido o conflito de Tocantins então é uma alternativa válida também Mato Grosso do Sul também tem outra outra alternativa que são as terras confiscadas pela União terras do narcotráfico né então plantio de maconha esse tipo de coisa são 32 mil hectares que a informação que a gente tem estão disponibilizados para a União que pode fazer leilão e oferir recursos para poder viabilizar ou através do fundo ou através de desapropriação mas isso só na região nossa se for computar todo o estado de Mato Grosso do Sul na terra de narcotráfico eu acredito que dê muito mais do que isso então que pode permutar terra é moeda né moeda de troca dá para se fazer muita coisa ou permutar ou então leiloar ou fazer dinheiro para poder então achar alternativa para viabilizar o que não pode é retirar as as comunidades indígenas dos seus respectivos tecorras né onde quer que exista lá a terra tradicional de forma nenhuma eles querem sair de lá então tem que achar alternativa para que se recupere aquilo que é tradicionalmente indígena e não muitos colocam a ideia não a gente vamos comprar terra na Amazônia vamos comprar terra no Pantanal isso não tem validade nenhuma para que elas ainda mais Guarani e Caiuá né tem um segundo Darcy Ribeiro é um povo que tem uma espiritualidade incrível e eles querem a terra onde eles tem o contato com seus chamãs com o sobrenatural então não vão arredar pé das suas áreas de jeito nenhum bom nós tivemos já por três vezes com o ministro José Eduardo Cardoso reunido junto com parlamentares do Mato Grosso do Sul juntamente com senadores senador Delcídio do Amaral tem nos ajudado bastante nessa questão tenho feito grandes discussões com o padre Tom que eu quero agradecer a amabilidade do convite padre que me dá a oportunidade de estar aqui novamente então repassamos para o ministro também a ideia de se fazer de maneira rápida e o quanto antes possível se criar uma força tarefa que pode ser chamada de outro nome mas uma força tarefa enxuta que possa operacionalizar as alternativas que são colocadas na mesa porque discussão a gente vê muito lá em Nova Vorada do Sul uma região estratégica do nosso estado final de semana agora reuniram lá quatro, cinco mil produtores rurais mas cadê a proposta concreta espreme, espreme não sai nada sai muita crítica muita enfim e com razão todo mundo há um desespero os indígenas também se reúne todo mundo critica todo mundo quer a solução mas e a proposta concreta então nós estamos trabalhando nesse sentido aqui já passei três propostas para os senhores e concretamente dá para viabilizar possivelmente dê para viabilizar tem outras alternativas que o governo pode também ter o Ministério Público Federal certamente vai ter outras alternativas para também oferecer tudo que a gente quer é a solução o mais rápido possível não importa se seja através do FEPAD que é o fundo que nós criamos ou sim outra alternativa que tiver mas a criação dessa força tarefa eu acho que é fundamental para poder operacionalizar passou da hora ninguém mais aguenta repressão bomba tiroteio morte ferimento o cenário nosso situação está nisso aí daí para pior na hora que ligar o estupim lá na grande fronteira Guarani Caiuá eu quero ver quem que vai segurar porque por enquanto está na região dos Perena o Otoniel conhece muito bem essa realidade cacique da nossa região na hora que o bicho pegar por lá quem que vai segurar aquela fronteira com o Paraguai ali não é brincadeira não então a criação dessa dessa força tarefa para viabilizar aí então a gente propusemos para o ministro um representante do Ministério Público Federal um do da Casa Civil da Presidência outro da FUNAI outro do Ministério outro da da Advocacia Geral da União outro do Patrimônio da União porque tem 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 terra confiscada enfim os setores diretamente ligados ao problema formar uma comissão para um prazo para poder iniciar a tarefa de aquisição dessas terras muito bem vai resolver tudo nesse ano vai comprar todas as terras que é necessário nesse ano ainda eu acho que é meio difícil mas se pelo menos fizesse um cronograma emergencial que sinalizasse como uma esperança para esses dois segmentos proprietários e indígenas eu acho que distensionaria rapidamente nesse ano se adquirisse duas ou três áreas mas sabendo que no ano que vem teria mais duas ou três no outro ano mais duas ou três no prazo aí de uns quatro anos estaria solucionado o problema a partir das áreas mais completadas para as menos completadas eu tenho plena convicção de que estaríamos chegando numa solução definitiva agora não dá para esperar mais né a gente é do Partido dos Trabalhadores eu acho que a presidenta me perdoe para concluir mais um minuto já vou concluir um governo respeitabilíssimo mas nesse setor existe uma dívida muito pesada que precisa de uma solução isso já vem de quase 20 anos se arrastando a massa crítica que se criou lá entre proprietários e indígenas chegou num ponto que todo mundo se tolera mas na hora do vamos ver poxa vida os indígenas quando vê que as terras foram delimitadas já está no adiário oficial claro que vai vai adentrar naquele espaço claro que vai adentrar porque aguarda um ano dois anos cinco anos dez anos tem casos lá de sete dez anos acaba entrando na área não tem como mas o conflito então acaba acontecendo mesmo por quê? por causa da inércia por falta de decisão então essa cobrança a gente faz acho que é um dever né uma obrigação que a gente tem enquanto parlamentar e enquanto parlamentar procurar enxergar os dois lados da moeda porque só para concluir seu presidente a gente vem de uma corrente migratória também não tem o tera nem debaixo da unha né mas a gente sabe que muita gente do estado de São Paulo do Paraná vendeu tudo que tinha né sua casa o seu predinho o seu carro a sua chacrinha para adquirir o seu patrimônio lá no Mato Grosso do Sul na região lá e de repente com o título na mão 40, 50 anos que está lá produzindo trabalhando e de repente chega os antropólogos do Rio de Janeiro delimita aquele espaço ah ora agora você vai vai ser indenizado só da refeitoria tá bom aí fica difícil né então tem que haver uma solução para concluir que nem os indígenas e nem os proprietários está concluído seu presidente muito agradecido muito obrigado deputado Laerte Fetila deputado estadual já está preparado para ser deputado federal aqui conosco porque ele sempre extrapora tempo então já está aprendendo conosco aqui obrigado pela sua exposição é verdade pegou as mães quero registrar também a presença deputado Asdrubo Bentes já fiz menção que vossa excelência havia passado e já passou aqui já falando da emenda de orçamento muito bem passa a palavra agora ao doutor Marvo Antônio Delfino de Almeida procurador da república para a sua exposição vossa excelência dispõe de até 15 minutos bem bem uma boa tarde a todos e a todas é na pessoa é doutor deputado Lincoln Portela eu cumprimento a mesa bem como todos os deputados parlamentares aqui presentes é cumprimentar também o Toniel na pessoa da qual cumprimento também todos os indígenas é aqui presentes é em relação a em relação ao tema de indenização a posição a posição que que nós já temos externado em outras em outras reuniões é importante colocar aqui é isso é importante essa memória que no ano de 2009 é foi conduzida pelo então secretário de assuntos legislativos do MJ é senhora Pedro Abramovay é um todo um ciclo de reuniões esse ciclo de reuniões teve quatro propostas que permitiriam já naquele momento a indenização de títulos que foram emitidos em em terras indígenas então esse é um dos motivos pelo qual infelizmente né eu tenho que discordar do deputado Laira texila que efetivamente essa pelo menos os principais pontos dessa discussão estão delimitados né de forma a grosso modo já há quatro anos né essa a destinação de terras da do narcotráfico ou terras da União para um fundo estadual já foi uma proposta que foi naquela época celebrada em ata uma proposta que visaria replicar o modelo Rio Grande do Sul igualmente foi contemplado naquele momento é um terceiro ponto em que a União reconheceria a responsabilidade pelos pelos erros ocasionados também foi pauta daquele momento e a quarta proposta é uma proposta que até agora não foi colocada que infelizmente é um consenso que foi uma proposta em lei constitucional né e o próprio momento indígena entende que não é adequado mas dessas das três propostas principais são basicamente as que estão agora infelizmente quatro anos depois sem uma ser um devido encaminhamento dessas três propostas nunca proposta que existemente caminhou né por parte do governo federal por parte do governo federal foi um parecer jurídico que no ano de 2010 reconheceu a possibilidade do governo federal de de pagar proprietários rurais né nos termos do artigo 37 parágrafo 6 da constituição que estabelece que responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros as pessoas jurídicas de direito público e direito privado então toda vez a União nesse parecer reconhece a possibilidade de que reconhece que causou dano a terceiro reconhece o dever de indenizar mais um ponto também que deve ser colocado nesse debate também é tema desse ciclo de debate é o tema dos recursos que seriam carreados né para que houvesse essa essa esse essa indenização de títulos né uma das fontes possível né seria a equiparação infelizmente até o momento não ocorreu no âmbito da Comissão Nacional da Verdade das devidas reparações às populações indígenas né nós tivemos todo um rol de pessoas que foram aniciadas que receberam indenizações mas infelizmente as populações indígenas elas foram igualmente violadas não raras vezes em extensão muito superior né eu cito rapidamente um caso de uma população indígena em Mato Grosso do Sul que foi removida para cerca de 500 quilômetros né em caminhões pelo governo federal na década de 70 entre 70 e 2 e 79 dessa Pabodoquena materna indígena do Escaduel e de lá retornou a pé um percurso de mais de 500 quilômetros né com toda a sorte de problemas que isso ocasionou morte né de pessoas que ocorreram em face dessa remoção então é necessário que esse tipo de violação que não ocorreu apenas no Mato Grosso do Sul ocorreu também né no Amazonas com a Isói Miria Truari que foram até os registros apontam bombardeados né pelo pelo governo brasileiro ou seja nacionais que foram né bombardeados né como se inimigos fossem né pelo Estado brasileiro então é necessário que nesses casos haja a devida reparação a essas comunidades e a reparação que já ocorreu em outros locais né nós temos comissões nacionais da verdade na Guatemala né nós temos comissões nacionais da verdade no Paraguai e e houve nesses países pelo menos desculpas formal do Estado brasileiro né desses Estados e algum tipo de reparação a essas comunidades então é necessário que nós sigamos esses exemplos e também haja a promoção de reparações coletivas que poderiam aí constituir um fundo né não só destinado e também um ponto importante não só destinado a reparação das terras indígenas que são devolvidas às populações indígenas é importante também colocar que as terras indígenas que são devolvidas dessas populações não são as terras indígenas que elas ocupavam efetivamente são terras indígenas degradadas que necessitam de todo o investimento né aí é necessário que haja também o devido aporte de recursos para essas comunidades possam recuperar o seu modo de vida tradicional né é e esse modelo e aí há um modelo muito interessante que foi é o modelo dos Estados Unidos e os Estados Unidos como reconhecimento é pela pelo pela contribuição de populações indígenas tanto na primeira guerra mundial como na segunda guerra mundial promoveram uma comissão no âmbito do congresso americano para ouvir as queixas né os pleitos das populações indígenas e ali houve uma medida legislativa que permitiu que as populações fossem reparadas economicamente então algo em torno de 800 milhões de dólares ao longo de 20 ou 30 anos da comissão é é foram destinadas às populações e permitiu que elas é fizessem é o uso que bem entendessem desses recursos inclusive com a aquisição de áreas por elas reivindicadas então é uma possibilidade há exemplos né que essas violações de direitos humanos de populações indígenas possam acarretar os recursos necessários a evitar essa repetição né das violações que infelizmente estão estão ocorrendo é relativamente ao 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 acertativas no ano de 2009 no âmbito do Ministério da Justiça que infelizmente como apontado inicialmente não prosseguiram é houve no ano de 2010 o parecer 136 2010 da consultoria jurídica do Ministério da Justiça que estabeleceu a possibilidade de é indenização no valor da terra nua né é baseado no artigo 37 parágrafo 6 ou seja como dano causado a terceiro pelo erro que o governo ocasionou né é no final do ano passado é houve toda uma série de tratativas para que esse parecer ele tivesse caráter vinculante infelizmente o governo federal ele não ele não fez nenhuma gestão nesse sentido houve alocação de recursos pelo Congresso Nacional algo então de 100 milhões de reais para que houvesse implementação fática desse parecer esses recursos foram contingenciados e apenas 20 milhões de reais foram foram alocados então é necessário que efetivamente só em termos comparativos nós tivemos recentemente 900 milhões de dólares que foram perdoados de dívidas de países africanos então obviamente se há recursos para que nossos irmãos africanos sejam perdoados é necessário que minimamente nossos irmãos indígenas tenham o mesmo tratamento os recursos da mesma monta sejam igualmente alocados em relação então foram feitas várias tratativas que infelizmente não prosseguiram nós tentamos seguidamente reuniões com advogados de União reuniões que foram infelizmente desmarcadas para que para discutir se parecer então mais uma vez discordo que há com o 4 governo federal vontade de resolução dessa questão mas de alguma forma vai tentar contribuir para que nós possamos ter uma solução nós entendemos nós também já levamos essa proposta já que o governo federal teme o tamanho da conta e isso infelizmente é o ponto que de divergência ou seja ele não sabe exatamente qual que seria o valor que seria decorrente dessa desse 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 pleito né mas nós entendemos que é possível nos processos judiciais de forma individual ou seja cada de cada em cada caso ou seja em cada processo haver uma transação ou uma quiescência por parte da união para que nesse em determinados casos ela vá alocando recursos especialmente esse então nós pleiteamos né judicialmente mas do sul uma ampliação desse parecer para para as terras indígenas que foram tituladas pelo governo federal mas também naquelas áreas em que o governo federal ele ratificou os títulos especialmente interessante aí no Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina que é basicamente onde nós temos as questões mais mais digamos assim de mais difícil resolução nesse momento né nessas áreas uma parte das três indígenas estão na faixa de fronteira e uma parte desses títulos eles foram ratificados pela união então a união ainda que tenham sido títulos estaduais em um segundo momento esses títulos eles foram ratificados pela união então a união ela tem igualmente responsabilidade porque uma vez que o processo de certificação de uma forma rápida ele submete né a uma a época atualmente é o Conselho de Defesa Nacional mas a época era o Conselho de Segurança Nacional onde vários ministros estavam presentes inclusive a época o ministro o ministro a qual estava subordinada a FUNAI então não há como alegar que ratificação ocorreu sem sem pleno conhecimento de que aquela terra era indígena por parte do governo federal então de forma a contribuir com essa com essa de alguma forma com esse pleito nós postulamos faz umas duas semanas é o bloqueio de 3 milhões e 200 mil reais em relação a uma área de 500 hectares em pertencente agropecuária Pedra Branca no município de de Japorã né infelizmente não houve por parte do Poder Judiciário uma decisão liminar mas nós esperamos né que haja a devida compreensão desse momento e que esses recursos sejam sejam bloqueados e que esses é que essa área seja é indenizada e aí senhor senhor presidente apenas para concluir eu eu teria mais uma contribuição que é é importante também que de alguma forma essa comissão é estabeleça né tanto é no campo administrativo né ou seja que é que nós tenhamos o maior aparelhamento da FUNAI para que ela possa de uma forma célere ou seja cumprir legislação ou seja que em 90 dias né nós temos às vezes procedimentos que estão na FUNAI há um ano dois anos sem que haja né uma decisão no campo administrativo é necessário que recursos sejam alocados que que recursos humanos e financeiros sejam alocados para que no campo administrativo se obedeça de forma estrita o decreto 1775 todos os prazos né 90 dias de contestação 60 dias para para resposta e depois 60 dias para declaração ou devolução para decisão do ministro da justiça que esses prazos legais sejam obedecidos e que nós igualmente tenhamos né do ponto de vista judicial uma terceira via né né em 1910 nos Estados Unidos né um parlamentar recomendou em 1910 há praticamente 100 anos recomendou né em relação aos Estados Unidos a criação de uma corte especial né que é visaria né a o julgamento específico de causas indígenas então é necessário que nós igualmente pensemos em um modelo né talvez uma arbitragem talvez um modelo um terceiro modelo que permita no campo judiciário a resolução rápida dessas questões porque são questões absolutamente técnicas né que demandam toda uma expertise que muitas vezes o juiz né que lida aí com diversas demandas não detém então talvez nas questões indígenas a figura ideal fosse o árbitro né que é uma que é uma pessoa que detém o conhecimento técnico e poderia ali arbitrar de uma forma consensual desde que as partes permitissem uma resolução rápida dessas questões então a gente precisa seguindo esse modelo pensar né ou numa corte específica né para as questões indígenas o que nós que nós não podemos como deputado Lede Tetila bem colocou é eternizar demandas né como o caso do Buriti porque infelizmente a eternização de demandas ocasiona infelizmente o que nós tivemos em Cidrolândia mortes né ou ou individualmente né mortes por balas ou como no caso de Guaraní da morte por suicídios pelo alcoolismo né ou seja por uma série de outros fatores absolutamente ligados à demora do Poder Judiciário de resolução dessas questões então agradeço o espaço aqui estou à disposição para agradeço ao doutor Marco Antônio Delfino de Almeida pela sua exposição antes de passar ao último orador nós teremos ainda participação deputado Chico Alencar Padre Tom Janete Capiberib Giovanni Queiroz Domingos Dutra Asdrubo Bentes depois do último orador e temos aqui uma lista de mais ou menos 15 perguntas e considerações aos nossos participantes dessa audiência pública passo a palavra agora ao doutor Anaximandro de Almeida Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil CNA a senhora dispõe de até 15 minutos deputado Limpo Teixeira agradeço o convite em nome da qual cumprimento os demais deputados aqui presentes cumprimento também os expositores Paulo Machado Guimarães que já se ausentou mas nos assistirá mais tarde deputado Laeste Tetila e doutor Marco Antônio Delfino e demais participantes vejam o tema da nossa audiência aqui seria medidas acidentes relativas possibilitem a indenização a detentores de títulos de terras expedidas pelo poder público sobre áreas indígenas os demais expositores que me antecederam colocaram a questão eu acredito que bem explícita eu considero que eu não tenha nesse aspecto que fazer maiores reparos então o Paulo Machado comentou com muita propriedade a questão do erro administrativo a questão então da necessidade de reparação desse dano a responsabilidade da União em demarcar e aí colocou também as dificuldades em relação à parte orçamentária é um dos pontos da matéria e colocou principalmente o seguinte que essa matéria já está pacificada não haveria necessidade de uma legislação e de fato hoje nós temos aí os produtores recorrem buscam a prestação juridicional para haver nesses casos específicos a devida reparação por o erro da administração a responsabilidade por esse erro da administração pública pois bem o deputado Laeste nos traz aí a questão da lei 4000 que que criou o FAT o fundo FEPAT Fundo Estadual de Terras Indígenas comenta principalmente ressaltou os aspectos de conflitos da inércia da questão relativa a todo o processo demarcatório indígena Marco Antônio comentou especialmente com a mesma propriedade a questão da indenização das devidas áreas na forma proposta fundamentado principalmente no erro na responsabilidade por esse erro administrativo e o dano causado a terceiros aí no caso proprietários possuidores de terras pois bem o que feita essa rápida síntese em relação à indenização nós trouxemos um outro aspecto a ser observado como pensando impossibilidades em uma saída legislativa para a questão considerando como já comentei que essa prática da indenização já não precisaria de lei já é uma coisa que já ocorre a busca dos produtos por essa prestação jurisdicional em que pese também ressaltar aqui que nos casos dos processos administrativos você tem em casos a demora muito grande na indenização 20 30 anos ele só recebe também depois que o produtor o proprietário só recebe depois que sai do imóvel então tudo isso daí são fatores que dificultam a resolução da questão volta aqui então a questão da nossa proposta de uma ideia nova legislativa seria considerando o seguinte eu tenho 231 232 o capítulo dos índios vejo aqui meia dúzia de etnias presentes ou seja de todas as comunidades indígenas mas vejo também que quem lança a pergunta quem deveria demarcar as terras indígenas todos sabem que a união então a responsabilidade é da união de demarcar porque hoje nós estamos até hoje 2013 nós estamos com tantos conflitos em andamento aí pelo país em mais de 11 14 estados principalmente com problemas mais agudos aí o que que precisava a constituição de 88 diz que a união deveria demarcar conforme artigo 67 dos atos das disposições constitucionais transitórias em 5 anos as terras indígenas e não o fez o que que ocorreu uma omissão isso se chama na verdade a culpa da união seria a responsabilidade objetiva da união ela deveria ter feito isso há muito tempo traçar o que era terra indígena e demarcar ocorre que isso não foi feito então isso ao mesmo tempo fere o direito das comunidades indígenas desde que atendidas as características do 231 e também após passados esses 5 anos ou seja em 6 de outubro de 1993 você tem uma quebra para os produtores do princípio da confiança do princípio da segurança jurídica ora senhoras então qual que seria a proposta não mais há que se falar em indenização e sim em desapropriação o que é um pouco além do que está sendo dito aqui por que isso desapropriação seria muito mais cénere já existem instrumentos claro com as devidas adaptações eu teria aí o decreto 3365 de 41 decreto lei a lei 4132 de 62 que poderiam permitir essa desapropriação essa desapropriação seria com características ela tem essa característica justa e plena ela garantiria aos propriedários possuidores o direito de propriedade e todos os efeitos inerentes a ele então ao sair o produtor já teria essa indenização seus respectivos juros compensatórios moratórios lucros cessantes etc diferente da indenização e aí com a devida celeridade né então nesse escopo gostaria de deixar claro que esse mecanismo já comentado pelos instrumentos que eu coloquei aqui o decreto lei 3365 e a lei 4132 poderiam ser ajustadas e aqueles que acharem que ainda isso não bastaria nós poderíamos pensar e sim em desenhar uma lei complementar específica para que para aquisição como mecanismo de desapropriação diárias para as comunidades indígenas não estou falando de desapropriação de terras indígenas sim um mecanismo de desapropriação diárias para atendimento às demandas das comunidades indígenas então é esse o desenho o que a gente poderia evoluir o que a Sena traz como proposta para a solução mais rápida mais séria dos conflitos atenderia sim as comunidades indígenas e atenderia aos proprietários rurais então nós pararíamos com aí não interessa quem errou não estou falando de governos mas sim da união você teria uma outra realidade nós estamos aí em 2013 e caminhando e você teria efetivamente esse mecanismo essa ferramenta como uma proposta sólida para resolver enfim as questões de conflitos que tanto estamos observando aí nesses mais de 14 estados pelo Brasil então não descartando a ideia anterior mas questiona a efetividade a sustentabilidade do mecanismo de mera indenização ou seja funcionaria para que a indenização só teria um escopo voltado para uma pequena fatia de casos concretos o que nós estamos colocando resolveria de forma mais ampla de forma mais efetiva para todas as as comunidades indígenas e para os proprietários para todos os casos concretos e não apenas para esses que foram explicitados aqui há pouco então em termos gerais são essas essa proposta fundamentada principalmente no que a omissão da união gerou conflitos e a partir daí eu só posso resolver em ser contados passados cinco anos a promulgação da constituição ou seja a partir de 6 de outubro de 1993 eu teria que desapropriar todas as propriedades que eventualmente sejam objeto de interesse ou estejam relacionados a conflitos com a questão indígena então o fundamento seria na responsabilidade objetiva da união pela omissão que houve nesse período que eu já comentei tem linhas gerais era isso eu teria que comentar e estou aberto para os demais questionamentos vossa senhoria foi extremamente correto com o tempo e agradeço ao doutor Anaximandro de Almeida por sua exposição quero registrar a presença da deputada professora Dorinha conosco no grupo de trabalho agradeço agradeço a todos os presentes na mesa gostaria de pedir que os senhores permanecessem conosco e queremos os nossos debates mas antes dos debates vamos passar a palavra aos parlamentares cada parlamentar terá no máximo cinco minutos peço aos senhores e senhoras parlamentares que se atenham ao tempo porque temos muitas pessoas muitas perguntas então peço a gentileza o carinho a compreensão nós não estamos tendo votação em plenário ainda o colégio de líderes está reunido ainda então peço a vossas excelências que por favor fiquem atentos ao tempo o deputado Chico Alencar pediu para falar posteriormente eu posso chamá-lo ok deputado Chico Alencar do pessoal do Rio de Janeiro bom presidente eu quero usar menos do que os cinco minutos apenas para agradecer também os nossos palestrantes eu acho que essa essa é a função desse grupo de trabalho ouvir buscar as mediações para solucionar essa questão que é grave que é séria e que não se resolve só no discurso apaixonado embora o tema seja apaixonante porque toca na raiz do ser brasileiro que todos nós independente da cultura da etnia da cor da pele prezamos tanto eu faria eu vou ter que ainda ir numa outra comissão olha só a gente aqui tem que ser polivalente da frente parlamentar Brasil-Tibete as relações com a China talvez mais complicadas do que essas nossas aqui com os nossos povos originais mas de qualquer forma eu vou apenas fazer uma indagação a mesa em geral e espero voltar ainda a tempo de ouvir a resposta que vai se seguir depois de todos os deputados né deputado primeiro falamos nós aqui depois retorna a mesa poder-se ia dizer que a questão pelo menos um dos elementos decisivos é o financeiro ou seja essa questão nunca avança porque os recursos para a indenização justa sem fraude comprovada legalmente não se viabilizam nesse país ou é má vontade política de enfrentar essas demandas segundo lugar há de fato como percebi um consenso de todas as partes demandantes seja aquele que ganhou títulos legais em terra indígena em terra da união seja dos próprios povos nativos de que o instrumento indenização é um instrumento legítimo aceitável e por fim é aí é uma pergunta mais genérica né eu por ter sido chamado ali fora ouvi só o doutor Paulo mencionando isso a mesa considera que a PEC 215 é caminho de solução ou é um agravamento de tensões que se não existisse ou não prosperar melhora o nosso trabalho de superação de conflitos obrigado deputado chico alencar a mesa está anotando as considerações e depois essa presidência vai designar as pessoas para responderem deputado padritor até 5 minutos obrigado presidente Lincoln Portela saudar os palestrantes deputado Laerte Tetila o procurador Marco Antônio e também o doutor Anaximandro saudar todos os deputados as lideranças indígenas aqui hoje nós estamos em audiência conjunta com a comissão de legislação participativa aqui é também a mesa uma mesa de negociação grupo de trabalho que foi criado pelo presidente da câmara dos deputados Henrique Eduardo Alves nós temos 10 lideranças indígenas que representam as inúmeras etnias do Brasil naquela semana que estiveram aqui mais de 110 etnias e quero saudar todos os parlamentares que fazem parte dessa mesa de negociação e também da comissão de legislação participativa saudar em nome do cacique Raoni todas as outras lideranças indígenas que aqui estão presentes e é muito importante esse tema da indenização porque aqui na câmara nós temos inúmeros PLs propostas de leis e eu sou o autor de uma dessas propostas e depois que estivemos em missão externa da comissão de direitos humanos em Mato Grosso do Sul na região de Dourados visitamos ali os indígenas que a gente viu a realidade mesmo vivendo confinados na beira dos rios nas margens dos rios e ali dentro das fazendas teve até uma fazenda que nós fomos impedidos de entrar até para visitar e também as mortes são dados do CIMI nos últimos 10 anos mais de 500 assassinatos a judicialização o conflito mais de 50 50 áreas que estão judicializadas esse conflito e a gente deve buscar um caminho e aí a gente ouviu dos expositores dos juristas também que a própria constituição brasileira ela já dá essa cobertura dessa possibilidade de indenização não somente a constituição de 88 mas as constituições passadas de 67 as constituições passadas mas aí e aí temos a experiência do Mato Grosso do Sul que criou através de projeto de lei de autoria do deputado Laerte Tetila com apoio de 100% da Assembleia Legislativa um fundo o FEPAT e o Rio Grande do Sul também tem um fundo eu gostaria de saber se no Brasil nós temos alguma experiência de indenização se nós já tivemos alguma experiência de indenização onde ocorreu quanto foi pago eu presido a comissão especial do PL 1610 e graças a esta casa eu tive a oportunidade de visitar alguns países junto com o deputado relator do PL Edil Lopes de Roraima eu estive no Canadá na América Latina eu estive no Equador e na Oceania eu estive na Austrália uma região de grande mineração e nós tivemos a oportunidade de ter audiências com os ministros ministro da educação ministro da justiça ministro para assuntos indígenas e a Austrália tem um fundo tem um fundo de mais de um bilhão de dólares depositado e o governo ele compra as terras com os juros do fundo até na Austrália tem aquela pedra né tem uma pedra no centro da Austrália grande que é uma cidade eles compraram uma cidade e devolveram aos índios né aí eu gostaria de saber por que por que eu pergunto por que que nós estamos buscando a alternativa da lei e nós do parlamento queremos discutir a indenização porque mesmo a constituição dando cobertura para a indenização há a judicialização aí esse grupo de trabalho precisa é ter um ponto de sinal e dar uma solução se a constituição já é possível a indenização aí nós temos que chamar os três poderes né poder legislativo eu acho que não adianta a PEC 215 porque quem o papel de administrar é o executivo né aí já foi esclarecido pelos juristas é o executivo papel de fazer mas aí a gente precisa sentar legislativo judiciário e o poder executivo que tem o papel de fazer que descumpriu que está devendo como disse o doutor Anaximandro não cumpriu o que estava escrito até 93 não cumpriu foi uma dívida do estado brasileiro e a gente precisa construir esse acordo porque são regiões tem a situação do Mato Grosso do Sul que prova-se que os documentos das terras são bons e foram muitos fornecidos pelo estado brasileiro e todo agora por exemplo nós estamos nos momentos finais das demarcações de terras e sobrou para as regiões dos estados antropizados onde nós temos grandes produtores pequenos produtores que são importantes para o crescimento econômico a situação do Mato Grosso do Sul é ruim para o Mato Grosso do Sul porque hoje essa região que nós fomos visitar é uma das regiões mais ricas do Mato Grosso do Sul as terras mais ricas do mundo não é e estão paralisadas e aí o Mato Grosso do Sul hoje perde para outros estados que vieram posteriormente por quê? porque essa insegurança jurídica foge os investimentos foge os investimentos e sofre todo mundo e sofre o povo brasileiro portanto eu faço esse questionamento essa pergunta se haja exemplos de indenizações aonde e quanto já foi pago obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Padre Tom deputada Janética Piberib cinco minutos depois nós vamos dar oportunidade à mesa para responder aos três parlamentares deputado Lincoln Portela eu quero parabenizá-lo pela mediação que o senhor assumiu desde o dia no Abril Indígena da constituição do grupo de trabalho e essa primeira reunião essa audiência pública aonde o senhor solicita que sejamos pontuais e não busquemos outros pontos que estão em outras duas audiências públicas eu serei bem breve o Padre Tom o deputado Padre Tom coloca existe já alguma experiência no Brasil o deputado Laeste Tetila coloca um esforço seu para conseguir recursos para a desapropriação ali no Mato Grosso do Sul nós estamos preocupados estivemos lá deputado nós tivemos os indígenas Guarani Caiova confinados em um pedacinho de terra que eu acredito que não é nenhum hectare que exista ali e aí para mim está muito claro que amorosidade do Estado quem faz a identificação e a demarcação das terras indígenas quem vem fazendo tradicionalmente é a FUNAI e ela tem condições porque ela reúne no Ministério da Justiça os recursos humanos necessários para a indenização e demarcação e aí eu coloco eu acho válido o esforço do deputado do Mato Grosso do Sul e também ouvindo o representante da CNI o Anaximandro do da CNI isso desculpa você coloca se pensar em desapropriação de terras para os índios em função da amorosidade que ocorre até hoje agora que territórios seriam esses eu pergunto ao senhor representante da CNI que terras seriam essas seriam aquelas que foram ocupadas seriam outras terras antropizadas já em outras regiões essa pergunta que eu deixo antes da mesa obrigado deputada Janete pela ordem senhor presidente pela ordem deputada as drogas você quer interromper para respostas as três primeiras mas faltamos dois deputados não ok nós temos aqui na lista de inscrições que eu já havia colocado depois de Janete Capiberib seria Giovanni Queiroz Domingos Dutra as drogas e agora professora Dorinha que chegou a sugestão que eu fiz é o que normalmente nós fazemos nas audiências públicas depois de três considerações ou das pessoas presentes ou dos parlamentares nós abrimos então a mesa para que eles falem se vossa excelência ou eu queria fazer uma contra sugestão ok exatamente se vossa exatamente levarmos todos todos os parlamentares e depois ok exatamente há um consenso dos parlamentares nesse sentido dos indígenas também dos caciques há um consenso ok então consensuado deputado Giovanni Queiroz agora eu gostaria de pedir à mesa que ficasse atento a anotar essas perguntas para depois com brevidade nós pudéssemos responder aos questionamentos ou colaborarmos de alguma outra forma deputado Giovanni Queiroz deputado Limão Portela eu inicio cumprimentando vossa excelência e os que tiveram a iniciativa desse debate e dessa mesa que composta essa é uma matéria que realmente eu tinha dúvida que agora já não tenho mais a legislação permite não assegura o direito de propriedade e indeniza agora a desapropriação seria um outro mecanismo seria mais ágil mais prático e seria uma indenização justa não com títulos no caso de desapropriações para fins de reforma agrária por exemplo eu acho que o Estado brasileiro está vivendo um momento interessante as ruas estão cheias de homens, mulheres jovens e adultos e idosos inclusive o que estão nas ruas fazendo é pedindo justiça pedindo celeridade naquilo que é demandado pelo cidadão seja para a aposentadoria do pai ou para o socorro do filho atropelado no hospital que entra na fila para morrer ou do outro filho do terceiro que está na sala de aula mas não tem professor de matemática ou de física o povo brasileiro está indo na rua indignado com a demora comemorosidade nossa do parlamento inclusive nossa culpa essa que é a verdade essa questão indígena não deveria acontecer nós não deveríamos estar convivendo como eu convivo no Pará com o índio morrendo de fome passando fome nós precisamos saber primeiro o que realmente nós queremos para o nosso indígena eu quero que ele continue usando a máquina fotográfica o relógio de pulso a televisão o rádio continua frequentando a universidade que ele se integre a sociedade como um todo eu discordo daqueles que querem ver o índio vivendo a idade da pedra sou contra isso não acho que não até porque não tem mais como voltar fazer com que ele volte a idade da pedra como eu também não quero voltar a idade da pedra porque já fui de lá já vim de lá então eu acho que nós temos que discutir essa questão da indenização para mim está superada está resolvida aqui parece que não precisa nem de legislação a não ser alguma coisa complementar apenas para garantir celeridade do processo como o senhor disse cumprir os prazos não é doutor 60 dias 30 dias mais 30 dias e resolve para com essa embromação enrolação porque aí prejudica o índio e prejudica o branco o não índio não o branco é o não índio branco são todos nós então eu me dou como satisfeito e olha quero cumprimentar você apenas nós devemos depois avançar noutros debates o que é que nós queremos para o índio brasileiro o que é que o índio brasileiro quer é viver na clausura no isolamento ou quer se integrar efetivamente na sociedade o senhor falou de 800, 900 índios na universidade lá do Mato Grosso do Sul não é verdade mas eu conheço vários com curso superior meus amigos inclusive tem no meu partido dois índios vereadores agora o que nós precisamos saber até quando nós vamos conviver com índio morrendo de fome lá no Pará morrem de fome vivendo de cesta básica não adianta dar extensões de terra extraordinárias porque eles também já esqueceram até como é que caça com flecha muitos desses não adianta as extensões é a minha opinião tem muito índio que não está nem reivindicando tanta terra como se tem no Pará aqui o senhor está falando de 3.500 hectares para 15.000 índios acho que é pouco realmente mas vamos dar terra para ele e dar a ele a condição de produzir senão ele vai morrer de fome perfeito por favor por favor há um expositor há um deputado falando depois o espaço será aberto para todos que quiserem democraticamente se manifestar as terras que estamos dando aos índios e a muitos índios não podem eles índios nem o dela se utilizarem para sobrevivência nem a madeira nobre que ela tem que vai apodrecer ele não pode tirar para sobrevivência dele isso isso existe muito então a gente tem que saber exatamente como é que nós queremos tratar o índio e como é que ele pode se utilizar da terra que ele ocupa sob pena de nós o escravizarmos para deleite de muitos brancos e de muitas homens essa é que é a verdade nós temos que ter a responsabilidade cívica e social de buscar uma alternativa decente e responsável para que e parando as demagogias para que possam viver bem muito obrigado obrigado deputado Giovanni Queiroz eu queria deixar claro que nós teremos três audiências públicas ainda uma sobre a PEC 215 a constitucionalidade dela a outra a audiência pública sobre o relatório Figueiredo e por certo teremos mais reuniões de trabalho por certo no fim de agosto estaremos encaminhando ao Ministério da Justiça à Presidência da República ao Brasil o relatório desta comissão democraticamente composta com avaliação de todos então por certo também faremos isso e faremos um encaminhamento numa reunião de trabalho nesse sentido dando prosseguimento deputado Domingos Dutra Dutra chegou exatamente na hora que ele seria convidado Vossa Excelência tem até cinco minutos Presidente em nome de Vossa Excelência quero cumprimentar todos os membros da mesa os convidados os deputados os indígenas a imprensa pedir desculpa desse desse sai e entra que nós estamos em outra tarefa sobre os agentes comunitários de saúde que também clamam por direitos como foi relator de uma matéria do piso a gente fica lá e cá portanto lamento não ter assistido a exposição de todos Sr. Presidente queria dizer a Vossa Excelência que foi mais do que acertado esse grupo de trabalho ter pautado este item porque ele ajuda a esclarecer e pode ajudar a distensionar esses conflitos muitas das vezes aqui no parlamento se cria uma polêmica de que quem é a favor dos índios é contra aqueles que são do agronegócio quem é a favor do agronegócio é contra os indígenas e na verdade pode haver muita confluência portanto eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo acerto pela condução dos trabalhos pelo que eu ouvi dos expositores há espaço para que se defina a indenização e há inclusive instrumentos jurídicos que legitimam o pagamento dessas indenizações que está faltando é a chamada vontade política portanto se os governos tivessem interesse em resolver mesmo questões tópicas porque por outro lado em algumas conversas que já tive com o ministro da justiça e outras autoridades do poder executivo federal eles têm muita cautela porque hoje tem um sistema de controle se de repente uma autoridade federal promove uma indenização de um determinado proprietário e não se cerca de todas as garantias jurídicas depois ele vai responder perante o próprio ministério público perante a CGU perante o tribunal de conta portanto eu considero que essa audiência é a exposição de todos nos dão elementos para que a comissão possa sair desse grupo de trabalho com uma luz com clareza de que é possível haver indenizações para você evitar derramamento de sangue eu sou daqueles que sou favorável às indenizações dentro dessa linha de ser um título justo de boa fé principalmente as situações onde o Estado de forma criminosa porque esse é o nome popular criminosa numa visão de extermínio dos indígenas colocou outras pessoas nos territórios indígenas eu estive lá em Mato Grosso do Sul com o Dr. Marco Antônio fomos em algumas áreas e constatamos que os proprietários que ali estão estão ali há anos que tem produção tem investimento os filhos nasceram ali eu estive no sul da Bahia lá com os patachóis o Fernando o finado governador da Bahia Antônio Carlos Magalhães que não sei onde é que está nessa hora se está no céu se está no purgatório se está no inferno se está rondando pelo mundo foi ele que doou as terras dos índios patachóis para grandes grupos econômicos e o Supremo Tribunal Federal levou mais de 30 anos para tomar uma decisão tomou mas ainda não resolveu ainda quem que indeniza então nesses casos eu acho mais do que justo que se indenize ontem eu estive no Maranhão entrei por acaso para tomar uma audiência convocada pelos pequenos agricultores que é a nossa base eu não tenho uma tradição de luta a favor dos indígenas a minha tradição é dos quilombolas e a luta pela reforma agrária mas entrei numa audiência pública de agricultores do município de Amarante do Maranhão que estão numa guerra com os índios as três nações indígenas de lá e eles reclamam porque tem dez assentamentos feito pelo INCRA dentro da área indígena aí você imagina o conflito para a gente eu entrei tentaram me oferecer a palavra eu não sabia o que era eu simplesmente caí fora porque se eu fosse falar qualquer palavra errada o cantor apanhava e como eu tinha dado uma entrevista na Globo News com o deputado Nilson quando eu saí no corredor eu olhei para os caras faziam assim mas a cara deles toda era cara de raiva contra mim porque o grande acabou botando na mesma panela o pequeno e acha que nós somos contra o pequeno portanto eu acho mais do que prudente que a comissão ou através de recomendações ou através de projetos de leis que a gente possa orientar o poder executivo a ter mais celeridade para indenizar naqueles casos extremos porque eu sou defensor de que ao invés do recurso para corrupção indeniza o proprietário que tem justo título para evitar de ter índios mortos portanto eu queria fazer essas considerações e fazer algumas perguntas primeiro ao doutor Marco Antônio mais para esclarecimento acho que de todos o Mato Grosso do Sul está no olho do furacão pelo número de suicídio e também de homicídios mas o que se passa é de que se for demarcado terra indígena os indígenas vão tomar todas as terras dos proprietários eu queria que a senhora nos dissesse qual é o percentual de área indígena hoje dos 100% do território de Mato Grosso e nos dissesse se forem demarcadas todas as terras reivindicadas qual é o percentual dos indígenas e o que é que é dos dos proprietários eu acho muito importante para tirar essas dúvidas a segunda nós vamos fazer um debate aqui sobre o relatório Figueiredo e li uma terra na Folha de São Paulo do Estado de São Paulo de domingo que tem um documento de 30 páginas do ex-presidente Figueiredo que na época era diretor do SNI aonde o presidente para terminar o presidente Figueiredo é por favor por favor eu sei que o tema é um tema que envolve a todos mas gostaria de pedir que por favor caso vocês precisem fazer algum comentário com outro que façam em um tom bem mais baixo para que o orador não seja atrapalhado obrigado então eu queria perguntar para o doutor Marco Antônio e para os demais se nesse relatório Figueiredo como tudo indica a evidência de que o SPI ao invés de proteger os índios foi um órgão torturador e que mais facilitou a apropriação de terra indígena se ainda é possível baseado nesse relatório uma ação de nulidade desses títulos que foram parar nas mãos de particular segunda pergunta no caso de nulidade no caso de título de boa fé legítimo se seria uma ação de nulidade com indenização ou se seria desapropriação com indenização como bem falou aqui o doutor Almeida da do CNA e por último se é compatível também a compra se é possível comprar as áreas havendo a constatação de título de boa fé legítimo se é possível também a compra todas essas perguntas no sentido de abreviar soluções principalmente naquelas áreas mais acirradas obrigado obrigado deputado Domingos Dutra eu havia falado antes que vossa excelência retornasse que no mês de agosto apresentaremos o nosso relatório com as nossas sugestões passo a palavra agora deputado Asdrubo Bentes para que ele faça por 5 minutos suas considerações ou perguntas senhor presidente doutor procurador Marco Antônio Delfino companheiro parlamentar deputado estadual Laerte aneximando nosso amigo da CNA saúdo as diversas etnias aqui presentes companheiros parlamentares também mas senhor presidente eu costumo dizer que nesse Brasil de tantos brasileiros que nós vivemos há umas diversidades importantes hoje nós estamos diante do problema indígena que no meu entender tem duas características uma na Amazônia e outra no sul e sudeste na Amazônia nós temos poucos índios para vastíssimas extensões de terras já no sul e sudeste nós temos muitos índios que precisam de terra e não tem terra essa é a realidade e aí a propósito veio o tema das indenizações de propriedades para ampliação de áreas indígenas que é absolutamente consensual por parte dos expositores eu também comungo com esse ponto de vista e acho que é imprescindível que a união se faça presente de forma ágil eficaz como muito bem disse o procurador lamentavelmente a FUNAI ela é a maior responsável por todas todos esses problemas que estão ocorrendo no país de norte a sul porque primeiro não cumpre a constituição ao criar as áreas indígenas é o primeiro erro o erro é de origem para criar novas áreas indígenas o que deveria fazer a FUNAI um levantamento fundiário prévio para verificar se a área proposta a ser proposta já não está ocupada pelos índios e está ocupada pelos não índios porque o primeiro característico o primeiro pressuposto para a área indígena a ocupação e habitação em caráter permanente e atual primeira condição das quatro que o artigo 211 estabelece e a FUNAI ao não verificar ao não proceder dessa maneira cria o conflito por quê? porque cria áreas indígenas onde já existem propriedades projetos de assentamentos e tudo mais daí porque é mais do que justo agora doutor Delfino que se possa ter a possibilidade de aquisição dessas terras para incorporação às áreas indígenas e com isso evitaríamos o conflito no estado nós temos hoje imensos e vários conflitos para você ter uma ideia a área indígena Sororó do Sulí que fica entre Marabá e São Geral do Araguaia a FUNAI há um ano e meio atrás mais ou menos fez ampliação desta área e imaginem como esta área está a área originária dele está demarcada e homologada e com força da decisão do Supremo Tribunal Federal no caso lá de Roraima né a área demarcada não pode ser ampliada então a FUNAI além de desrespeitar o texto constitucional neste caso ela desrespeitou uma decisão do Supremo que embora não tenha não tenha o efeito de digamos assim mas é jurisprudência é jurisprudência e a FUNAI vem desrespeitando então o maior erro volto a dizer é de origem e a maior vítima é o próprio índio que fica neste confronto não é que não deveria existir porque antes da constituição de 88 meu caro companheiro que foi constituinte deputado Lincoln junto comigo não existia nada disso quando nós criamos o capítulo destinado aos índios com o objetivo de protegê-los de proteger a sua cultura suas tradições e seus costumes estabelecemos nas disposições transitórias artigo 67 que as terras indígenas a União deveria demarcá-las no prazo de 5 anos simplesmente a União não cumpriu e a FUNAI o que que fez? ela distorceu o texto constitucional porque ao invés de demarcar estas áreas no quantitativo existente antes da constituição ela as ampliou o senhor pode prestar atenção que onde está havendo conflitos na região da Amazônia é exatamente nestas áreas ampliadas após a constituição e lá no sul e sudeste lamentavelmente é porque há pouca terra para muitos índios e é preciso deputado Laerte que é exemplo do que o Mato Grosso do Sul vem fazendo na tentativa de solucionar o problema os outros estados também assim procedam criem esse fundo arrumem instrumentos capazes de compatibilizar essas diversidades e com isso possamos solucionar um problema porque todos nós somos brasileiros índios e não índios somos irmãos não queremos conflitos queremos paz obrigado deputado Asgrubo Bentes professora Dorinha deputada professora Dorinha Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos Boa tarde a todos eu queria inicialmente cumprimentar o nosso presidente deputado Lincoln Portela pela iniciativa queria dizer que sou do estado do Tocantins fui secretário de estado da educação por quase 10 anos e se durante esse período eu pude aprender alguma coisa primeiro é que as comunidades indígenas não precisam que ninguém fale por eles ou tentando interpretar as suas vontades elas sabem o que precisam e o que querem segundo deputado eu acho que é extremamente importante eu tive a oportunidade de acompanhar não só o meu estado mas ano passado numa comissão especial no Mato Grosso na área de conflito isso é a Missul e o que eu percebi foi primeiro um poder público ausente negligente e que deixa as questões se arrastarem por um longo tempo quando eu junto com outros deputados tive a oportunidade de chegar a essa área de conflito eu vi uma uma região em que tinha produtores rurais muitos produtores pequenos que tinham feito seu investimento que tinham recebido a terra oficialmente do governo do Mato Grosso e que estavam numa situação que tinham que desocupar as terras comunidades indígenas divididas porque os próprios indígenas estavam divididos mas também buscando o seu direito o poder público deixou as decisões se arrastarem por anos e anos sem tomar posição sem fazer a sua cumprir com a sua tarefa e primeiro eu acho que existe uma burocracia muito grande eu quando secretária tentava construir escolas nas áreas indígenas e era a coisa mais estranha porque o próprio Ministério da Educação que é um órgão federal exigia um documento que eu tinha que apresentar de postos de área indígena que era uma área que o próprio governo federal deveria regular nós começamos uma luta e a gente conseguiu regularizar esse atendimento por que eu estou dizendo isso? eu acho que as comunidades os povos indígenas tem direito sim a melhorar o seu atendimento na área de saúde de alimentação de educação de ter suas terras nós precisamos entender que a noção de produção nossa branco é diferente deles eles não querem ter grande produção para guardar para acumular a lógica é diferente e a gente tem que entender que nós estamos não podemos querer analisar um outro povo com a nossa carapaça de cultura de modelo de acumulação e de recursos cada um no seu quadrado cada um com seus desejos e com seus direitos o que eu gostaria de colocar é que a negligência a burocracia e a ausência de política pública ela leva ao estremecimento dos conflitos então não só no que se refere às áreas indígenas eu acho que o que eu vi depois em Suamissu foi extremamente ruim porque a área foi desocupada com violência atingindo brancos e indígenas se o poder público tivesse cumprido a sua tarefa de maneira ágil não teria chegado depois de tantos anos de uma maneira que foi ruim para os povos indígenas e também para os brancos e eu queria chamar essa atenção que a gente pudesse avançar do ponto de vista de celeridade mas sempre com esse respeito ao que realmente o povo indígena quer e tem de modelo para ele o que ele quer para o desenvolvimento da sua área de saúde de educação de alimentação e de sobrevivência e reforço eu não sou nenhuma apaixonada não tenho nenhum favor em relação ao FUNAI mas eu acho que a própria FUNAI ela precisa ser empoderada se ela tem a tarefa de garantir os direitos indígenas ela precisa ter poder e tamanho para isso eu não sou contra nem a favor da FUNAI mas ela tem uma responsabilidade do ponto de vista jurídico e ela precisa ter poder para ela responder aos direitos dos povos indígenas que confiam nela e que precisam de ter uma instituição forte e empoderada e que a gente escute mais os povos indígenas eles sabem o que querem e o que precisam para o seu próprio futuro muito obrigada obrigado conterrâneo parlamentar para o Mato Grosso do Sul Laerte Tetila que acompanha o seu trabalho a criação do fundo de indenizações de uma região extremamente impactada por essa política de ocupação e que fez com que a cidade de Dourados estivesse incrustada praticamente dentro da aldeia Caioá com todas as consequências não só para os índios para a cidade eu tenho acompanhado muito de perto o assunto Mato Grosso do Sul muito de perto tenho vivido intensamente esses episódios que culminaram com aquela sequência que todos aqui acompanharam alguns mais de perto outros não e o que ficou de todas as reuniões de todas as idas vindas é que na primeira reunião que ocorreu que foi na véspera da da tentativa desastrosa de fazer a reintegração de posse o governo federal na fala da ministra Glaze na fala do ministro José Eduardo na fala do advogado geral da União Adams e na fala do ministro Pepe Vargas eles colocaram claramente que primeiro a polícia federal não iria fazer reintegração de posse em Mato Grosso do Sul e disseram claramente na reunião que era para que o estado colocasse a polícia militar para fazer segundo colocaram claramente que não havia nenhuma possibilidade de mediação para fins de indenização permuta ou qualquer coisa que seja que o governo trabalhava naquele momento com uma nova portaria aonde colocaria o ministério da agricultura Embrapa ministério das cidades ministério para fazerem laudos complementares ao processo o que obviamente fez com que no dia seguinte ocorresse aquele episódio que aquilo ali é para o governo aprender que ele tem sim a responsabilidade enquanto governo federal de enfrentar essas questões dos títulos agrários aquele estado Mato Grosso do Sul ele tem uma história muito cristalina em termos de documentos diferente de outros estados da união o estado de Mato Grosso do Sul pelo fato de ter passado pela guerra do Paraguai e depois as terras terem ficado devolutas em questão judicial entre a família do Solano Lopes da Elisa Lynch contra o Império foi ordenado que se fizesse toda a medição todo o mapa toda a fronteira marcada com o Marcos e foi feito a divisão do estado por lotes então a matrícula a matriz de Mato Grosso do Sul você encontra facilmente a carta de Mato Grosso feita por Rondon ele marca as bacias indígenas já lá na virada do século 19 para o 20 então a matriz de documentos é muito forte não tem muito como você procurar outras situações ali tem os títulos da República Velha tem os títulos do Getúlio Vargas tem os títulos de toda a sequência de governos que chamaram colonos para ir para lá e normalmente os assentava em terras que já tinham sido redigidas que seriam indígenas por isso que na hora que se faz o estudo antropológico Mato Grosso do Sul é muito fácil de fazer o estudo porque está tudo documentado onde ia onde não vinha onde era cultural onde era cemitério onde era festa onde era rio onde era cultivo está tudo lá escrito então ou no caso de Mato Grosso do Sul que é um estado que eu sou um estudioso um apaixonado pela história estudo tem vários documentos sou um estudioso daquele assunto ali ou se caminha para uma situação de entendimento em que segundo a fala do ministro Adams este congresso não legislou sobre o 231 para permitir a indenização por isso que eles não trabalham com esta possibilidade o governo não quer enfrentar quando teve todo esse tumulto eu fiz uma fala no plenário no mesmo dia com a comissão da Amazônia eu fui até o ministro Eduardo Cardoso seis horas da tarde da quarta-feira hoje tem seis dias e ele falou para nós membros da comissão de integração nacional que vai se instalar o fórum em Mato Grosso do Sul com o CNJ com o Ministério Público com agentes políticos locais federais e que faria do episódio Mato Grosso do Sul um laboratório um piloto que passa sim pelo pagamento das indenizações aqueles aos quais não restar dúvida sobre autenticidade e legalidade dos títulos então eu vejo uma mudança de posição entre a véspera da reintegração de posse o episódio da morte violenta do índio Rosiel e a ida da força de segurança nacional que nós voltamos lá para pedir que mandasse porque aquilo estava um bang bang e agora o retorno na quinta-feira Mato Grosso do Sul nesse fórum aonde devem fazer esse tipo de situação este fundo que eu falo que é um fundo é o único fundo que não tem nenhum real mas tem um fundo lá aqui no Congresso Nacional foi colocado no Orçamento Geral da União 50 milhões de reais no ano passado para este fundo para fomentar esse fundo para poder auxiliar além das terras de narcotraficantes e além de outras propostas que estavam na mesa inclusive daquelas áreas que não tem reserva florestal por conta de código florestal que poderiam ser adquiridas em áreas enfim existem quatro ou cinco propostas muito criativas inteligentes para se criar um novo pacto indígena nessas áreas mais antropizadas agora que a posição de colocar mais quatro órgãos para dar laudos complementares ao da FUNAI ele joga Mato Grosso do Sul numa situação de um estado párea porque quem que vai investir daqui a pouco começam os embargos aos produtos as medidas coercitivas elas vão ocorrendo não só intra-estadual como fora do estado então não atende nem aos índios de Mato Grosso do Sul acredito essa ação protelatória de mais quatro cinco ministérios como também não atende aos proprietários e não atende ao estado das forças de controle social do Mato Grosso do Sul a proposta feita pelo pelo governo então isso já foi restado muito claro para o governo e parece que pelas declarações do ministro nesta reunião com aproximadamente quinze deputados da da comissão da da Amazônia que eles vão para Mato Grosso do Sul ministro Gilberto Carvalho ministro José Eduardo CNJ Ministério Público todos os atores né o Marco Antônio Delfino que é um lutador dessa história CIMI liderança indígena para fazer deliberou já se toma na mesmo local e fazer um fórum deliberativo de ações que pode ser que nos ajude e algumas competências que podem ser do Congresso que para cá serão remetidas para que a gente faça em tempo recorde também então acho extremamente importante me penitencio de não ter ouvido a fala do Procurador da República da Confederação de Agricultura ouvi a do Dr. Paulo Machado parcialmente e a do meu colega nome parlamentar a quem eu parabenizo pela iniciativa e pela militância em favor do bom equilíbrio e da paz no campo de Mato Grosso do Sul deputado sejam respondidas perguntas ou considerações sejam colocadas em relação a participação dos parlamentares das senhoras parlamentares professora Dorinha e dos demais parlamentares depois dessa consideração o cacique Raoni Caiapó ele estará fazendo a sua consideração e interpretado pelo seu neto que será o entor Patchon que será o intérprete então a mesa eu abro espaço a mesa a partir da minha direita caso o nosso novo deputado Laerte Detila queira fazer alguma consideração depois o nosso procurador Marco Antônio Delfino passando por Dr. Anaximandro de Almeida e Paulo Machado caso queira também alguma consideração rapidamente para darmos espaço aos demais presentes aqui comigo? comigo? tá ok eu vou responder genericamente peguei alguns pontos assim que eu achei que foi muitos deles importantíssimos aqui para o nosso debate primeiramente dizer que no Mato Grosso do Sul vive uma tremenda contradição é um estado que tem a segunda maior população indígena do Brasil e que proporcionalmente talvez seja o que menos tem a terra nós temos lá tudo bem tem um tem uma aldeia lá dos Caduels na região de Porto Murtinho que recebeu 500 mil hectares de D. Pedro II mas que está intrusada também se experimenta que não sobra nem 300 mil tirando aquela área o que vai sobrar? um espaço segundo o Dr. Marco Antônio 0,6% do território de Mato Grosso do Sul então quase se diz que as terras de Mato Grosso do Sul serão comprometidas se fizeram demarcação como tem que fazer e tal não é bem isso na imensidão do território existem alguns pontos chamados decorras lá para os Guarani e Caioá que estão sendo reivindicados que são as áreas tradicionalmente indígenas e que deveriam realmente ser demarcadas e que não vai afetar o mercado financeiro não vai afetar a nossa agroexportação não vai o outro Mato Grosso tem cerca de 14% do seu território indígena e está com um PIB bem maior do que o nosso e o outro Mato Grosso que nem queria dividir porque achava que o Mato Grosso do Sul é que explodir em crescimento em desenvolvimento socioeconômico e nada disso aconteceu aconteceu exatamente o contrário eles lá com 14% de área indígena consegue chegar com o PIB acima de 60 bilhões e nós não chegamos nem a 46, 47 bilhões por aí estamos muito aquém então não vai afetar aquilo que se diz então existe muito muito exagero também em certas posições bom é outra questão existe o problema vem se arrastando não é só do governo Lula da Dilma para trás também isso é um atraso que vem de muitos anos tudo deveria a demarcação deveria ser concluída já em 1993 pela Constituição de 88 e nada disso aconteceu muito bem então o problema está aí vem se arrastando e vem se agravando cada vez mais muito bem mas será que é falta de vontade política do atual governo essa protelação eu tenho minhas dúvidas acho que o problema maior é garantias jurídicas porque hoje em dia ninguém mais quer saber de colocar sua assinaturazinha lá no documento você entendeu como é que é nós estamos lá entre nós num clima assim de muita insegurança muita instabilidade mentalidade punitiva pra todo lado você coloca uma vírgula fora do lugar lá vem a ação civil pública lá vem o processo lá vem a ação popular lá vem não sei o que então claro que você tem que fazer a coisa a mais correta possível mas pra que isso aconteça o que o ministro está fazendo o ministro José Eduardo Cardoso está criando um fórum com todas as instituições pra que todo mundo coloque lá o seu parecerzinho coloque a sua assinatura pode ser através de um TAC pode ser através de um grande acordo mas todo mundo tem que assinar senão não vai acontecer nada então a gente já viu esse filme outras vezes bom esse é um problema depois então a morosidade não é só do legislativo não é do executivo é do judiciário os três poderes estão com uma dívida social imensa então um cuida do outro e tal e no fim das contas fica nesse rame rame patinando o tempo todo e o tempo passando e de repente o que chega efetivamente pra nós lá é a polícia federal é a força nacional tudo isso chega mas menos a decisão definitiva pra realmente resolver o problema justamente por causa dessa instabilidade dessa insegurança que todo mundo vive eu acredito até que não vai demorar muito que nós vamos ter um apagão administrativo nesse país por falta de de segurança e se colocar assinatura naquilo que se deve colocar bom esse é um problema o Brasil já teve experiência de indenização antes teve sim no Rio Grande do Sul aconteceu a indenização criaram um fundo também um pouco diferente do nosso mas houve caso de indenização e houve também a indenização na forma de compensação lá no município de Dourados nós passamos por essa experiência aqui acho que a deputada Dorinha falou de assentamentos do INCRA que remontou em cima de área indígena lá remontou-se sobre a área indígena a colônia agrícola nacional essas colônias agrícolas nacionais foram criadas no tempo de Getúlio Vargas a de Sérias em Goiás a de Jequié na Bahia a de Dourados lá no nosso município então aconteceu isso então houve sim uma compensação ao invés de compensar em dinheiro ou então os pequenos agricultores foram deslocados para outra área o governo federal comprou uma fazenda terra do boi no outro município os agricultores concordaram em se deslocar até lá todos concordaram e tal então fechou o negócio eu também não sei se isso pode chamar de indenização ou compensação mas que houve um acordo houve e está lá quanto a questão da do SPI se fez a coisa certa ou não eu devo dizer que no Mato Grosso do Sul existem oito áreas de reservas indígenas tem as aldeias e tem as reservas indígenas para que foram feitas as reservas indígenas talvez até com eu acho que o Rondon não foi mal intencionado ele que comandava todo o processo do SPI tinha boas intenções naquela época criou as reservas talvez até para para resguardar a cultura e as comunidades indígenas mas para aquela época serviu a população claro foi aumentando aumentando cada vez mais e áreas que como a reserva indígena de Dourados que recebeu lá 500 800 índios no começo hoje está com mais de 14 milíndios lá dentro então já passou por um estágio de confinamento humano comprovado tudo quanto é tese científica de universidades e tudo mais está lá o problema para se resolver então a intenção deve ter sido boa preservar a cultura e tudo mais mas muitos decorrados foram realmente eliminados do espaço que era para dar abrir espaço para as fazendas de gado e tudo mais isso a custa de que? da marcha para o oeste a marcha foi se estendendo tinha que haver espaço indígena nas reservas e os espaços para a pecuária principalmente isso realmente aconteceu e muitos pecuários desapareceram e agora então estão sendo reivindicados como terras tradicionalmente indígenas a área demarcada não pode ser ampliada como é que faz? e as áreas de confinamento humano você não pode adquirir nada no entorno para poder ampliar é o caso da reserva de dourados está cercada de fazenda tem a fazenda caiuano tem a fazenda dos tonani e tal não dá para adquirir já conversei com os proprietários eles topam vender mas e daí? tem uma legislação que proíbe de você adquirir então qual é a opção? é o suicídio não julgou ainda não julgou? então se terra demarcada não puder ser ampliada vai ser um problemão sério pelo menos para a região nossa mantém-se o regime de confinamento pequenos produtores também acho que o deputado Mandetta foi muito feliz nas suas colocações e vou pegar apenas um aspecto quando ele coloca que já existe praticamente quatro instâncias quatro ministérios para instrumentalizar a FUNAI poxa a FUNAI é o órgão responsável teria que melhorar a FUNAI reforçar a FUNAI instrumentalizar a FUNAI pela constituição ela é a grande responsável de fazer o trabalho de demarcação de terras agora se coloca Embrapa coloca o Ministério da Reforma Agrária coloca o Ministério da Agricultura coloca mais nisso aqui isso daí vai protelar e protelar significa o que? mais repressão mais gemido mais dor mais sofrimento mais homicídio mais suicídio enfim toda aquela desgraça que a gente vê lá então acho que para dar serenidade teria que instrumentalizar a FUNAI rapidamente abrir concurso fazer o que tem que fazer melhorar que a FUNAI a gente tem que reconhecer ela está muito sucateada defasada do jeito que está não tem condições de prosseguir de forma nenhuma alguma coisa tem que ser feita não é Embrapa Embrapa qual é a experiência da Embrapa? pesquisa para melhorar a produção agrícola não é que experiência que eles têm com antropologia com história com demarcação então acho que as medidas protelatórias só vai trazer problema era isso presidente obrigado obrigado senhor presidente em ordem senhor presidente nós questionamos porque os parlamentares falaram primeiro e também porque nós também parlamentares representais indígenas também tem que falar a mesma tem que colocar em ordem isso que a gente tem questionamento porque nós temos que ouvir os dois lados porque tem os parlamentares já o nosso parlamentar já está saindo e a gente queria colocar também como representados da parlamentar aqui no congresso bom eu não estava aqui no momento da dinâmica que foi estabelecida mas talvez a gente possa ouvir cinco dos inscritos representados representantes indígenas e depois volta para a mesa pode ser assim deputado eu acho que para a próxima é fazer o revezamento um parlamentar e um indígena que esse era o procedimento nas reuniões passadas houve esse laço a queixa do companheiro aqui é procedente tá mas que tal a gente já solucionar parcialmente agora ouvindo pela ordem de inscrição cinco porque tem aqui o cacique raunir o rildo o marciano lindomar e o toniel pode ser assim né os parlamentares todos já falamos já é presidente agora os índios as lideranças indígenas é isso a mesa aguarda um pouco então né deixa eu tentar me virar aqui vamos então o cacique raunir com a tradução do patchon seu neto alô oi oi não estou presidindo nos trabalhos nos dê boa tarde a todos muito bom estar aqui com vocês nesta terça a Chegou o meu conhecimento de que vocês, deputados, que trabalham aqui no Congresso, eu quero aproveitar que eu estou aqui hoje e falar para vocês que o que vocês estão tentando fazer no Congresso Nacional não vai ser bom para o meu povo, não vai ser bom para os povos indígenas, que é essas propostas de leis, PECs, que vocês estão querendo fazer. Eu estou muito preocupado com o que vocês estão fazendo com as nossas leis. Nós vivemos em forma EXIF, não estão mais profundos dentro da Igreja do Canto. Nós vivemos no Congresso, não vivemos mais那个Is lá emëlás. Nós vivemos assim por dias e 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 por dias. Nós vivemos na 250 kä Journey somos 50 e muito zero nev Children do Canto, nós vivemos no Congresso, nós vivemos no Congresso de Alto ezu. Nós vivemos em um Congresso, estou atacando o processo de importância. as nossas opiniões e as nossas preocupações e eu vou falar aqui para vocês para que esses projetos que vocês estão querendo fazer não se continuem vocês são autoridades pessoas que vão tomar decisão por nós, então em nome da paz, da união da harmonia que o índio tem que viver com o branco essas leis não podem continuar, é o que eu estou pedindo vocês são autoridades também e nós caciques também somos autoridades somos líderes de nossos povos então que haja daqui para frente que vocês tenham que ter consciência para que nós lideranças indígenas sejamos consultados quando vocês querem fazer essas coisas que vocês estão fazendo que nós sejamos consultados que nós dê nossa opinião que nós participe com vocês o que vocês estão querendo fazer que nós estamos a mas nós e peda ao meu, catórdoba, mas a mãe de cabina e na rôde para. Fazendo que o cabina, o jovem do outro, meus e pedem, 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 meus pedem, meus pedem, meus pedem, E quem fica, ele não faz o que forem, ele não faz, ele não faz, ele não faz. Foram até, por que Deus nos chamarckos que são, ele não faz, ele não faz, ele não faz. E aos mais que Deus nos chamarckos que Deus nos chamarckos. Eu quero que vocês saibam que eu sou o cacique Raoni, e sempre defendi a paz entre os brancos, os índios, enfim. Nós estamos no mesmo espaço e precisamos pensar nisso. Vocês, parlamentares, pessoas que estão com a responsabilidade da mão, têm que agir para que isso aconteça. Porque é o que eu penso, e vocês, que são do governo, têm que pensar em fazer isso, trabalhar para que isso aconteça aqui no Brasil. Muitas coisas que vocês fazem aqui no Congresso, chegam ao nosso conhecimento depois de aprovado. O que não é certo, não é transparência, não existe transparência para nós, povos indígenas, porque o que vocês aprovam prejudicam nós. A exemplo disso é a construção de usina de Belo Monte, que está acontecendo na Amazônia. Desde o início, quando começou os estudos, nós fomos contra e ela continuou. Não fomos respeitados e nós estamos preocupados com Belo Monte. Outra coisa é o desmatamento na Amazônia e nas florestas e invasões, desmatamento inclusive nas nossas terras. Garimpeiro nas nossas áreas. Vocês estão aprovando uma lei aí que está permitindo, autorizando a entrada do garimpeiro na nossa terra, para tirar ouro, essas coisas. A queimada também está chegando nas nossas terras. Todas essas coisas, eu sempre fui contra, eu acho que isso não deve acontecer, eu tenho que trabalhar, tomar providência para que isso diminua. Não existe mais esses problemas. Eu quero que vocês considerem, antes de querer discutir sobre nós, nossa cultura, o nosso modo tradicional de viver com a natureza, que é diferente de vocês. Porque muitas coisas que vocês estão aprovando aqui no Congresso, muitas vezes são consideradas cultura de vocês, vocês estão sendo etnocêntricos. Então, a cultura diferente de nós tem que ser considerada, porque nós precisamos sim dessas terras para caçar, precisamos de água sim para pescar, precisamos de terra sim para plantar, precisamos de terra sim para termos nossas culturas, nossos povos diferentes. É o que eu tenho para falar para vocês. Obrigado, Cássio Raoni. Obrigado também ao Patixão pela belíssima tradução. Então, o tradutor foi traidor. Falou, bom, era isso que eu tinha que dizer para vocês, ainda tem mais um pouco, né? Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Alô, oi. Eu quero que vocês me escutem, eu estou falando sério. E como eu sempre defendi que o índio e o branco vivam em paz, nesse mesmo espaço que nós estamos, o branco é respeitando o índio e o índio é respeitando o branco. Pelo que eu vejo, vocês estão fazendo diferente. Vocês não estão tomando providência porque nossos parentes estão morrendo nas aldeias, por causa de exército, por causa de fazendeiro, por causa de pistoleiro. Então, vocês que estão com a responsabilidade na mão tem que tomar providência para que isso não aconteça. O governo tem que tomar providência para que essas mortes que estão acontecendo, esses problemas que estão acontecendo com os nossos parentes, tem que tomar providência para acabar com isso. Então, vocês estão tomando providência para que isso não aconteça. Talvez vocês precisem da opinião nossa, das lideranças indígenas, para resolver esses problemas da melhor forma possível, sem que não coloquem em risco a vida de um cacique, de um índio, enfim. Nós temos que tentar dialogar e procurar meios para resolver esses problemas de morte de índios, de caciques, de lideranças, de crianças, porque talvez a solução de problemas está com nós. Vocês têm que nos escutar para a gente propor isso para vocês, para que vocês resolvam os problemas que estão acontecendo com os próprios indígenas. Por enquanto é só, senhor deputado, e eu quero fazer questão de cumprimentar vocês. Obrigado. Tudo bem. Nós também. Diga para ele. Obrigado. Raoni, Patichon. Na sequência, Rildo. Rildo saiu? Marciano. Não tem a nação aqui? Marciano saiu. Lindomar Terena. Bem-vindo, Lindomar, lutador. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer a oportunidade aqui. ację e Bridge今日. Agora... Pene kad... Pene kad... Pene kad... Rildo. Obrigado. Para resolver esse problema, enfrentar esse problema que está acontecendo com os povos indígenas aí. Amanhã eu quero voltar e aproveitar e entregar essa borduna como presente ao presidente dessa comissão. Da comissão. Tá certo. Posso receber em nome dele. E como um hábito bem dos brancos, não entregar nunca para ele. Vossa seleção não pode usá-la no protesto do Rio, viu? Não, eu sou da banda pacífica. Tem 100 mil, os 300 exageram. Tomar. Agradecer a oportunidade. Cumprimentar todos da mesa, as lideranças aqui. E as lideranças indígenas que estão presentes aqui hoje. Dizer aqui que a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas da Organização das Nações Unidas, de 2007, são conquista dos povos indígenas do Brasil e representam os anseios por uma sociedade que respeite a diversidade étnica, linguística e cultural. E os direitos inerente à ocupação dos territórios tradicionais indígena e que devem ser reconhecidas pelo Estado brasileiro. A Constituição Federal, de 88, em seu artigo 5º, parágrafo 2º e 3º, recepciona as normas internacionais de direitos humanos para dentro do sistema jurídico brasileiro, regulando o seu caráter supralegal. Além disso, foram conquistados os direitos indígenas específicos na Constituição, em seus artigos 231 e 232. Os artigos 13 a 19 da Convenção 169, ratificada pelo Congresso Nacional, possuem força normativa no país e definem a necessidade do reconhecimento à demarcação dos territórios tradicionais dos povos indígenas. Porém, a situação no Brasil, no Mato Grosso do Sul, se mostra, infelizmente, com uma realidade muito diferente ao que prevê a legislação. Considerando a atual situação, o Mato Grosso do Sul, a segunda maior população indígena do país, possui os maiores índices de violações de direitos humanos pelo descumprimento histórico do artigo 231 da Constituição Federal, de 88. Eu queria colocar aqui para as autoridades presentes um pouco da situação que estamos passando no Mato Grosso do Sul. Nos últimos dias, nas últimas semanas e até nesse momento, nessa discussão que aqui estamos juntos, para acharmos uma solução para que, de fato, definitivamente resolva a questão que tem gerado violência, e nessa violência quem tem perdido vidas, não são o outro lado, são os povos indígenas desse país. São nossas lideranças sendo tombadas, são nossas comunidades, nossos jovens perdendo a sua própria vida pelo descumprimento da lei maior do país, por atender, no nosso entendimento, a interesses políticos e econômicos. Eu queria colocar aqui para a comissão que um primeiro sinal de que nós queremos e podemos achar uma solução para esse impasse seria e será definitivamente a anulação da PEC 215 que corre dentro do Congresso Nacional hoje e com previsão de voltar ao término desse trabalho dessa comissão, que definitivamente seja arquivado, assim também todas as PECs e projetos de leis que andam e tramitam nessa casa. Queria dizer também aqui que quanto povos indígenas do Mato Grosso do Sul e do Brasil, nós não concordamos quando o Ministério da Justiça, a Casa Civil, venha a público e dizer que precisa aperfeiçoar os critérios de demarcação de terras indígenas no Brasil. Nós entendemos que essa mesma fala e esse mesmo encaminhamento que está se pretendendo dar agora, nós já assistimos e os senhores mais velhos já assistiram que isso foi feito na época da ditadura militar e aí então nenhum processo de demarcação de terra então conseguiu avançar. Então esse mesmo sistema a gente repudia por entender que mais uma vez, colocando a Embrapa como um órgão que não entende da cultura indígena, não sabe o que é indígena, ele portanto não tem o direito e nem moral para falar dos povos indígenas do Brasil. O que ele no máximo pode entender é de semente. E colocar aqui, para essa comissão, fizemos também essa proposta para a Comissão Nacional de Justiça, que uma das nossas reuniões aqui, que ela pudesse sair dos gabinetes aqui do Congresso Nacional e visitasse as pontas onde o nosso povo está sendo morto, onde o nosso povo está sendo bombardeado pelo agronegócio e pelos políticos, como no Mato Grosso do Sul. Aqui, alguns pontos que é Bahia, Roraima e Mato Grosso do Sul. Queria deixar esse como uma proposta para que essa comissão pudesse avaliar e também colocar aqui que nós solicitamos para essa comissão que seja encaminhado ao Ministério da Justiça, visto que diante da morte acontecida do jovem Oziel no Mato Grosso do Sul, na terra indígena Buriti, que essa comissão possa encaminhar para o Ministério da Justiça o afastamento do superintendente da Polícia Federal daquele Estado. porque eu não consigo entender como é que eu posso me investigar. A Polícia Federal vai investigar esse caso e como é, quando que nós vamos chegar a uma conclusão se eles mesmos vão se investigar. Então, que a gente pudesse pedir o afastamento do superintendente da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul até a conclusão do inquérito. E com relação à indenização das terras, rapidamente, estamos discutindo aqui a possibilidade de indenizar pelas terras. Quanto ao movimento indígena, a gente não se opõe a isso. Mas, quero ressaltar aqui uma questão. Como é que fica as terras indígenas a qual lideranças indígenas foram tombadas? Poderia ser colocado aqui. É condições que terras indígenas, onde lideranças foram tombadas, essas terras não terão o direito de ser indenizadas. Para finalizar, colocar aqui, lá na Pielito Pê, e que há alguns meses atrás, aqui, o doutor Marco Antônio pode explicar melhor. Nós temos 200 pessoas, senhores, vivendo numa área de uma equitária. E eu lembro que o Ministério da Justiça, na época, fez uma grande festa, e eu acho que o doutor Marco Antônio estava. E ali já vinha aquela preocupação, como é que nós poderíamos fazer uma grande festa para deixar 200 pessoas, por exemplo, nesse espaço aqui. Qual é o processo que nós vamos viver aqui dentro? Porque os povos indígenas, quando eles requerem suas terras, eles querem para produzir o seu próprio alimento. E como que nós vamos produzir o nosso alimento, 200 pessoas, numa área de uma equitária. Finalizando, durante as discussões agora aqui, queria passar para a comissão, que a gente acaba de ter informação de que mais uma ordem de reintegração de posse foi dada agora pela Justiça Federal de Campo Grande contra o povo terena, né, da terra indígena Taunai e PEG. Então, manifestar, deixar aqui registrado para a comissão, e que a gente possa, junto, chegar a uma solução que possa trazer a paz novamente para os povos indígenas. E dizer aqui, só uma, mais uma, eu não sei se eu compreendi na fala do representante da CNA o sentido de comprar terra para reassentar os povos indígenas. Isso, para nós, não foi isso. É, pelo menos, comprar terra para que os povos indígenas possam... Eu quero dizer o seguinte, que as terras da qual os povos indígenas reivindicam, hoje, se eu reivindico aqui cinco hectáreas, você pode me dar um milhão de hectáreas para lá, porque a gente não vai, porque nós temos ligação espiritual com a terra da qual nós reivindicamos. Obrigado. Obrigado, Lindomar. Eu... pediria à deputada Janete Capiberi que me substituísse aqui, enquanto eu tenho que ir lá no plenário registrado. à presença... Não, não tem votação nenhuma, não. É porque eu ainda nem fui lá hoje. Está bem? E já, para adiantar, o Marciano está aqui, Guarani? Oi? Não, não. Está bom. Então, já passo a palavra para o Otoniel. Guarani. Marciano abriu. Boa tarde, senhor presidente. Marciano abriu. Houve vários que estão aqui. A gente se acostuma já a falar isso, né? Lideranças jovens que estão aqui presentes. Marciano abriu. Marciano abriu. Marciano abriu. Isso é fundamental. Que estão caminhando a luta, entender como é que as nossas... os povos cada vez mais se aliados e se aumentando, né? Pelo nosso direito, pela nossa voz, pelo nosso povo. Agradecer também a presença do Cacique Raoni, deixou uma palavra linda aqui, fortalecendo como é que tem que ser isso, né? E também agradecemos a todos aqui, os parlamentares que estão aqui presentes, né? Porque nós somos também parlamentares indígenas, essas dez pessoas que foram eleitas aqui, o qual aonde a gente tem voz e voto para decidir o que nós queremos, o que nós podemos pensar e contribuir junto com vocês para... e caminhar para o futuro para o nosso povo aqui no Brasil. Também agradecemos aos demais que estão acompanhando, né? Os CIMES, os demais que estão acompanhando a nossa luta desde há muito tempo. Senhor presidente, eu diria mais a colocação, a nossa preocupação sobre a PEC 215, quando falamos a indenização, né? Eu, a gente acompanhamos perfeitamente, né? Da questão a indenizar. Quando falamos a indenizar, para nós fica muito triste, muito puxado e muito sério. Para nós, povo indígena, como cultura, ao menos. Uma é que a gente a gente não não vende a terra. Jamais nós vamos vender a terra. Porque o nosso Deus, nosso Tupá criou essa terra e deu para nós o povo indígena cuidar nele. O problema não é nós. O problema vem lá de fora. Não é nós que está pedindo os problemas. A gente está pedindo resolver para nós decorrar. Eu diria a vocês para uma coisa importante refletir e repensar sobre a questão todos os povos indígenas do Brasil aonde tem se encontra da questão da violação dos povos de direitos e principalmente da morte. Nós gostaríamos em caminhar e determinar nós estamos pedindo isso pelo povo indígena do Brasil que nós estamos aqui representando e falando por todos é imediatamente mandar para o quinto do inferno essa PEC 215 e a AGU 303 também e todos o projeto que está mexendo na Constituição uma é nós deixamos aqui para o comissão e para um congresso que representa não mexer na Constituição nenhum momento nenhum pedaço porque essa Constituição não foi por acaso que conseguimos o nosso direito aqui essa foi a maior luta que eu conheço historicamente aqui acamparam o nosso povo sociedade civis junto o nosso ancião o nosso Yanderu para pedir apoio que seja reconhecida nacionalmente o nosso direito de cada povo e de cada sociedade por isso não pode ver que garante a Convenção 69 seja consultem sempre coloca isso e a outra nós queremos também aperfeiçoar a colocação do Lindomar recentemente o nosso povo lá os guaraní caiu o guaraní andeba lá no Tecorá quarta-feira foi matado pelo pistoleiro tenho certeza disso que é mandante a gente sabe é o dono da terra que dizem ele e a gente colocou essa compromisso nós não queremos essas fazendas que matam nosso povo ou seja aonde foi derramado o sangue o comerciante não compre dessa terra que produzem aí porque é cheio de sangue ali por isso que a gente está pedindo essa convenção e caminhar para refletir sobre isso porque não adianta hoje não sabemos senhor presidente a gente discute muito sobre o crescimento do congresso do progresso a gente está discutindo na matança do nosso povo então é isso que eu vim a dizer que a gente chega pela morte pelo nosso povo e também eu gostaria deixar para os parlamentares tomar cuidado quando falar que a gente não sabe mais usar a nossa cultura o nosso ritual o nosso pensar porque existem três textos principais para nós terra nossa língua e a nossa cultura de cada povo é isso que nós queremos reconhecer e ninguém pode falar por nós nós mesmos falamos aqui está o nosso advogado aqui ó formado nós somos professores eu sou professor cada um tem aqui de profissão eu diria a todos vocês ninguém mais podemos falar por nós nós somos legítimos defesores a causa do nosso direito e a nossa voz e o nosso ritual e o nosso tecorrá por isso senhor presidente encaminhamos essa repúdia contra essa violência contra o nosso povo e também nós marcamos audiência agora eu tenho que me retirar sobre justamente eu e o Lindomar nós temos que ir lá na Casa Civil justamente nessa reintegração de postos lá no terreno porque amanhã nós temos que levar esse povo lá verificar o que está acontecendo então eu acho que nós pedimos ao Ministério Público que está aqui presente os deputados e os demais que encaminhem não venha daqui a um pouco chegar aqui a notícia mais um morto pelos tiroteios pelos massacres pela violência do governo do Estado Ministério Público deputados comissão gostaria também encaminhar a questão indenizar também o Estado nosso Estado Mato Grosso do Sul está discriminado o nosso povo não só Mato Grosso do Sul em todo o Brasil que é onde nosso povo indígena está sofrendo a questão de criminalização tem que haver a punição do Estado próprio porque nós temos que mostrar para eles que nós temos direito para isso é isso que eu quero dizer a deixar a todos agradeço pelo movimento a PIME que está presente sempre está junto com vocês a PIME articulação do povo indígena do Brasil está se encontra em quatro cantos então é isso que eu deixo a vocês que peço a vocês o apoio nesse momento a gente não quer mais tarde nós receber a notícia que mais um nosso povo morto ali obrigado pela oportunidade seguindo a lista dos que se inscreveram para falar aqui está Antônio Fernandes indígena Ninawa Ninawa Uniqui isso então vocês todos que estão inscritos começando pelo Antônio Fernandes deixa eu desligar boa noite a todos eu vou ser bastante suciente das minhas proposições eu só vou esclarecer um pouco aqui que as condicionantes não foram voltadas então não pode ser aplicada hoje outra situação que o representante da CNA colocou a questão das desapropriações eu acredito que desapropriação quando você vai utilizar esse interesse indígena vai dar margens a desapropriar outras áreas de interesse social para alocar aqueles indígenas então não é isso que nós queremos nós queremos que seja indenização para que aquela área em litígio seja indenizada lógico que a gente temos interesse em ampliar nossas áreas não queremos que a desapropriação não queremos esse tipo de medida judicial que a desapropriação ela se torna as condições a gente se torna muito vulnerável ao legislador porque ele pode entender também que os indígenas não querem acordo porque ofereceram outra área que os indígenas não aceitaram então o jurista pode se planificar entender que os indígenas não tem acordo não tem diálogo e acaba aplicando essa medida judicial que às vezes nem visa o bem-estar da comunidade mas sim a questão financeira que sempre é muito influenciada em decisões judiciais infelizmente no Brasil hoje está sendo isso e tem uma fala muito importante que hoje o que está acontecendo no Brasil é que o ruralista pede o governo obedece a polícia federal executa e o índio morre é bem isso resumindo o que está acontecendo nas áreas indígenas outra coisa a FUNAI não cria área ela reconhece ela estuda e reconhece a FUNAI ela tem que ser reestruturada ela tem que ser fortalecida jamais pensar na extinção porque se pensar na extinção então vamos pensar na extinção do Ministério da Agricultura vão pensar na extinção que é o Ministério que beneficia os ruralistas por que não? porque sempre tem que afetar o lado dos mais fracos dos oprimidos sempre é assim o Estado brasileiro quando pensa em algo é sempre pensando na elite no branco nunca na minoria porque a minoria teoricamente ou pelo menos ele passa a sensação que não dá voto que não dá lucro o capitalismo não é isso infelizmente nós estamos vivendo no Estado dessa forma então assim o senhor quem está presidindo a mesa a pergunta é respeito da desapropriação não acredito que essa é a medida mais favorável ou viável para as populações indígenas acredito também que se o fazendeiro ou o o titular da área que é o pequeno proprietário praticar um crime contra os indígenas essa medida esses indígenas tem que ser indenizados a sua comunidade tem que ser indenizada também porque o indígena faz parte de uma comunidade e ele fazendo parte da comunidade ele contribui com o bem viver da comunidade e automaticamente quando você tira o indígena tira a vida do indígena você está afetando diretamente aquela comunidade como um todo não só o psicológico então sim tem que se pensar na indenização por parte do fazendeiro e esse fazendeiro que fizer praticar esse crime ele não tem que ser indenizado ele tem que ser cadeia nele não é indenização porque ele está ganhando um bônus por matar um índio olha que ironia ele está recebendo um dinheiro porque matou um índio sendo indenizado tem que se pensar uma forma de complementar essa lei de indenização pensar assim em alguma coisa nesse sentido que os fazendeiros que praticam esse ato ou que mandem praticar que na sua grande 90% eu acredito que eles não vão eles mandam fazer isso eles não vão fazer isso mas tem que se pensar assim na indenização para aquela comunidade para que esse dinheiro seja revestido no bem estado de cada comunidade que foi atingida dessa forma e é isso passo a palavra agora ao deputado Luiz Carlos Enzi que é membro é membro do grupo de trabalho com a palavra senhora presidente colegas parlamentares aos índios e às entidades que estão apresentando aqui hoje só para colocar aqui ao procurador e aos demais membros inclusive a comunidade indígena isso é uma questão que a gente tem se debruçado nela e eu acho que a gente tem visto a questão de aqui fala em fazendeiro fala em latifundiário eu quero dizer que no meu estado do Rio Grande do Sul e tantos outros no Brasil que a gente está trabalhando agora lá no meu estado hoje estão querendo expropriar doutor Marco Antônio expropriar escrituras com mais de 100 anos e não é escritura do segundo andar escritura posse mais de 100 anos segunda terceira geração em cima dessas terras são quase quatro mil famílias de pequenos agricultores eu lamento que acontece com os índios e critico o que está acontecendo isso aqui não deve ser feito dessa forma agora lá também tem caso de suicídio tem caso de morte pessoas que estão vivendo a média é 25 hectares 25 está quase 100 mil hectares para 4 mil famílias estive agora no movimento na sexta-feira lá e recorri ouvia das pessoas falando da forma como eles estão sendo abordados muitas vezes até pela polícia federal onde a FUNAI está fazendo a pressão que faz a própria igreja faz pressão e essas pessoas fazer o que com essas pessoas lá hoje e nós estamos resistindo lá está errado insistindo no seguinte se o governo brasileiro quiser fazer alguma coisa não tem problema compre a área faça o que quiser aonde quiser não sou contra agora não expropriar propriedades sem praticamente pagar nada e aqui não são invasores num determinado momento imigrantes alemães italianos 1800 e alguma coisa vieram ao Brasil chamados compraram um pedaço de terra estão lá em cima dessas terras estou falando do Rio Grande do Sul mas vale para o Brasil quando a gente fala deputado Janete nós ouvimos aqui assentados da reforma agrária do Tocantins da Bahia assentados que receberam um pedacinho de terra agora recentemente estas pessoas estão sendo expulsas dessas propriedades pequenos produtores do Rio Grande do Sul Santa Catarina média e grande não interessa o tamanho da propriedade certo desde que eles não sejam invasores estejam decentemente em cima das terras explorando e trabalhando pelo Brasil então esse é o ponto que nós estamos colocando aqui é importante e que esse grupo de trabalho deputado Janete nós temos que ver também por esse lado como fazer com essas famílias que de uma certa forma estão sendo ameaçadas e eu ouvi lá no Rio Grande do Sul esses casos viu Antônio que tiveram caso de suicídio porque não sabia uma invasão dos índios em cima de terra de branco que estava acontecendo lá e estas pessoas também são da comunidade e fomos aqui ao CIMI ao Dom Leonardo na semana passada colocar com eles também em cima da pressão que eles fazem em cima dessas pessoas são famílias assim como os índios também são vítimas do processo então a questão é essa importante que se diga isso aqui e aos índios viu Antônio do Chaco que estava falando aqui eu fiz uma denúncia e pedi que a polícia federal fosse apurar no Rio Grande do Sul e acho que os índios lá também são vítimas tem mais de 30 mil índios 33 mil hectares de áreas arrendadas para soja onde meia dúzia de pessoas recebem dinheiro deputado isso é errado ali é o cacique mais 4 ou 5 da sua família que recebe o dinheiro 33 mil hectares deputado Laerte isso dá 6 mil hectares de soja mais ou menos uma média 300 mil sacos de soja 15, 20 milhões de reais e os índios vivem de Bolsa Família pedindo por amor de Deus saúde para os prefeitos e essa ajuda e aquele pessoal caminhonete importada carro bom está errado deputado Domingos então essas questões nós estamos defendendo também os índios isso também não está correto essa questão ali onde meia dúzia e digam lá essas áreas arrendadas as reservas que tem lá são 95 mil hectares no Rio Grande do Sul 33 mil hectares estão arrendados está errado não pode arrendar mesmo que arrendasse se nós trabalhamos aqui seria para todos os índios não para meia dúzia teriam em cada uma das reservas se beneficiar desse processo então esses são casos importantes que nós temos que chutar aqui e vi lá no Rondônia a questão de diamante é muito maior que lavoura de soja lá é diamante onde meia dúzia também se beneficiava desse assunto quando eu estive lá então essas questões não são os índios beneficiados o que nós temos também que eles sejam beneficiados nessas questões aqui então eu acho que o bom senso tem que prevalecer se essas pessoas estão em cima da terra não foram enganadas por ninguém foram ali decentemente naquele determinado momento da nossa história nos anos 1900 1950 receberam um pedaço de terra compraram um pedaço de terra e vivem decentemente em cima dessa situação então o que nós temos que ver é essa questão se o governo brasileiro o governo brasileiro quiser fazer uma política indigenista e deve fazer certo porque nós vimos por exemplo Raposa Cerro do Sol eu vi lá e vi o absurdo que fizeram os índios nos pediam nós queremos os brancos aqui porque nós temos trabalho nós temos onde roubar dizer assim hoje os índios não estamos aqui nós não temos onde trabalhar não temos onde roubar e estamos morrendo de fome quanto tinha lá 50, 60 mil hectares no ar de 1.700.000 hectares lá no caso Raposa Cerro do Sol eu ouvi isso aí os próprios indígenas diziam estive lá doutor Rodolfo você é professor Rodolfo era médico índio também é a origem dos índios os avós os pais as mães índio indígena então eles diziam isso aí pra nós então essas questões nós temos que avaliar também isso aqui certo então porque existe esse outro lado da realidade essa outra realidade que nós temos também aqui então por isso importante essa comissão importante o grupo de trabalho mas nós temos que colocar esse lado e quando fala assim latifundiário fazenda não é todo mundo assim não existe essas pessoas que também são decentes e também tem o seu pedaço de terra e também tem o seu direito que tem que ser respeitado o direito à propriedade também é um direito essas questões que nós temos que regulamentar bem e não tem problema se o governo do Brasil quiser fazer uma política faça ponha dinheiro no orçamento e faça decentemente não tirar essas pessoas que eles estão fazendo expropriar aquele cara não é invasor essas pessoas não são invasoras nesse processo então eles também têm o seu direito e tem que ser respeitado como o direito dos índios também tem que ter esse processo aqui não tem problema nenhum tem direito a tudo que tem que fazer então essa questão nós temos que discutir e essa comissão e esse aqui é o fórum adequado para poder fazer isso aí muito obrigado obrigado deputado vamos passar para duas lideranças indígenas que fazem parte do grupo de trabalho da comissão o Ninawa o Nikuí e em seguida a Sônia Guajajara e passaremos retornaremos a palavra à mesa e continuaremos com as lideranças inscritas que fazem parte do grupo de trabalho então Ninawa Uni você com a palavra obrigado senhora presidente boa noite a todos eu queria deixar registrado que seja cumprido a forma que seja cumprido a ordem das inscrições eu deixei passar por essa vez mas que na próxima vez se cumpra as inscrições e eu queria fazer aqui das minhas palavras de uma forma bem rápida também de alguns dos expositores e a primeira delas é com relação ao cumprimento do decreto 1775 da FUNAI muitas vezes se diz a irresponsabilidade e o culpar de tudo isso é a FUNAI mas que a gente pudesse também verificar quais foram as condições dadas para a FUNAI cumprir também com o seu papel como até hoje a FUNAI se tem a necessidade ainda de condições para poder cumprir para que depois a gente possa estar jogando procurando o culpado e mediante de tudo isso que está acontecendo hoje com os povos indígenas eu fico ainda nas interrogações doutor de entender o que é e o que não é terra indígena aqui dentro desse espaço geográfico chamado Brasil aonde os nossos ancestrais tiveram domínio a vida inteira e hoje nós ainda estamos resistindo ainda e por cima de tudo ouvindo ainda essa discussão o que é o que não é terra indígena vamos determinar como é que nós vamos definir aonde é onde não é terra indígena de ouvir ainda de representantes da população brasileira eleita com o voto da população brasileira e de dizer principalmente na questão indígena de dizer ainda usar essa palavra que os povos indígenas são invasores nós não estamos invadindo nada nós fomos invadidos o espaço que éramos nosso dado por Deus que nos colocou aqui e eu não admito que nos considerem como invasores segundo eu gostaria de com todo respeito ao deputado que falou saiu se eu poderia se juntar junto ao meu povo pagar passagem dele para ir na minha aldeia para que ele pudesse correr atrás junto com a gente atrás dos queixada para poder flechar para ver se ele aguentaria né e de o presidente aqui a confederação de agricultura saiu mas de só reforçar o que disse o cacique Lindomar Terena se nós hoje estamos resistindo dando a vida do nosso povo pelas nossas terras é porque nós temos ali todo um contexto histórico está sendo distorcido hoje por toda essa discussão que se faz ainda de se limitar a terra para a população indígena e que pode e que não é um discurso que não não entra eu acho que no verbo de nenhuma da população indígena no Brasil nós vamos desapropriar uma terra para tirar o índio de lá e colocar em outra terra isso garantido na constituição porque ali é onde está a nossa vida espiritual que é além da criação do gado da plantação da soja para que muitas vezes nem aqui no Brasil fique que é exportado para fora há uma outra questão que eu queria também deixar registrado inclusive no tema específico aqui que é a questão da desintrusão do pagamento de indenização para quem tem esse título dado para as comunidades indígenas e concordo com meus companheiros quando falaram aquela terra que está sendo assassinada as nossas lideranças não devem ser indenizadas devem ser as pessoas realmente devem ir para a cadeia porque são assassinos diferente de nós comunidades indígenas e que se já está na palavra do doutor Paulo se já está decretada qual a dificuldade de se cumprir é fácil resolver esse problema dos povos indígenas é fácil se o governo realmente quer resolver respeito os direitos respeito os territórios dos povos indígenas acabou esse problema o indígena vai precisar ficar morrendo de fome ou que isso né é exatamente por falta do respeito dos seus territórios mas o índio não produz está atrapalhando o país o índio produz sim quando ele está preservando o meio ambiente o seu território além da sua subsistência ele está produzindo ali preservando para a produção da caça do peixe que vai alimentar o seu povo ele está preservando ali o oxigênio do filho de cada um dos senhores que está respirando também né e que uma coisa eu vou dizer que enquanto existir um runicuim e que eu acho enquanto existir um dos povos indígenas nesse país a luta pelo território vai existir né e que eu queria assim sugerir com relação a isso que para e inclusive se o doutor concorda para que a gente começasse a fazer essa desapropriação dos grandes latifundiários que tem dos fazendeiros para poder colocar esses pequenos produtores e deixar os povos indígenas vivendo as suas terras tradicional seja respeitado vamos começar a desapropriar esses grandes territórios que estão aí né para a gente começar a reforma agrária a partir daí não colocar um pouquinho ali para estar com os índios e a minoria com todo o território desculpa um pouco do desabafo mas eu queria colocar isso e também a questão do número de suicídio dos povos indígenas no Brasil vamos apresentar isso também para ver como é o que está acontecendo né e eu acho que isso doutor Paulo né eu acho que se já existe né uma legislação que garanta eu fico me perguntando qual a dificuldade de se cumprir a legislação né indeniza onde a legislação garante e tira aqueles invasores das terras tradicionalmente dos povos indígenas porque todo esse território mesmo aqui é sim território indígena porque aqui já vivíamos bem antes e se tem alguém que a invasora é que nesse espaço é o gasto mas o Brasil não é os povos indígenas não obrigado obrigado Ninala vamos antes de voltar para a mesa faz tempo que ela retoma a palavra aqui ouvi a Sônia Guajajara boa tarde a senhores não ligou ainda não ligou boa tarde não né boa noite aos senhores deputados da mesa autoridades nosso amigo aí doutor Paulo Guimarães né companheiro aí de muitos anos de muitas lutas aí boa noite a plenária aos parentes indígenas nossos convidados que também temos muitos aliados da nossa causa também que estão aqui hoje né boa noite eu quero começar lembrando né nesse dia de hoje fazendo aqui uma uma saudação especial aos movimentos que estão nas ruas né a essa movimentação que hoje o Brasil está vivendo porque o que está acontecendo hoje né é exatamente esse essa vontade né de fazer esse novo jeito essa nova política né essa luta por uma política decente ética na política e principalmente pela igualdade de direitos né e nós apoiamos esse movimento também porque nós fazemos parte dele porque nós também somos o povo né somos povos e aí eu quero começar de novo né lembrando aqui estou começando duas vezes né o parágrafo único do artigo primeiro da Constituição Federal né quando ele diz que o poder emana do povo exercido né por meio de seus representantes né eleitos direto ou ou de maneira direta né ou seja cada um pode exercer esse poder né e aí o que está acontecendo hoje eu acho que retrata muito bem né que o povo não está se sentindo representado pelos seus representantes eleitos e acho que hoje cabia aqui uma reflexão muito profunda para todos os parlamentares né o que eu estou fazendo aqui nesse congresso eu estou cumprindo com meu papel o que eu estou fazendo está correspondendo de fato aos interesses do povo né e aí após uma reflexão poderia concluir que não está porque se estivesse o povo não estaria nas ruas né então hoje acho que cada parlamentar deve fazer essa reflexão e pensar né no seu papel primeiro de ser eleito e de estar aqui representando o povo né e aí junto com o povo decidir o que é melhor o que nós queremos né e o que que cada um precisa de fato e não que tenhamos aqui né um número de representantes parlamentares que pensem e que decidam pelo povo porque a democracia ela se constrói de forma coletiva né não apenas aqui com deduções com pensamentos porque hoje nós somos aqui né chamados de de arcaicos fomos chamados aqui de problemas índio hoje é visto como um problema no Brasil né e aí eu quero dizer que arcaico é o pensamento dessas pessoas desses parlamentares principalmente né que retrocede a política brasileira que retrocede a constituição federal porque não somos nós povos indígenas que estamos violando a constituição não somos nós os responsáveis por estar o Brasil está vivendo hoje esses conflitos não somos nós o culpado de quem está fazendo esses conflitos né o culpado é exatamente parlamentares que por desconhecer por ignorar a cultura ignorar a diversidade étnica étnica desse país decidem ou agem por impulso conforme acreditam que seja o melhor para eles né para eles e não para o povo então acho que os parlamentares deviam valorizar e respeitar essa diversidade essa riqueza cultural que o Brasil possui que o Brasil tem hoje porque isso sim é que faz esse Brasil plural e que a Constituição garante a Constituição garante as nossas formas próprias de organização a Constituição reconhece que terras indígenas são terras tradicionalmente ocupadas e quem não sabe o que é tradicionalmente é só voltar aí 300, 400, 500 anos atrás porque há 500 anos atrás quem era que morava aqui eram os povos indígenas e como é que hoje nós somos chamados de invasores quem tem o direito de chegar aqui no congresso porque foi eleito pelo povo e chamar indígenas de invasores invasores sim são os alemãos são os italianos que aqui chegaram eles sim são invasores e se hoje estão em fazendas se estão brigando por terra para não ser expropriados mas eles sim são considerados invasores porque essa terra aqui não é de alemão não é de italiano não é de português essa terra aqui é de brasileiros e os donos tradicionais os donos desse Brasil são os povos indígenas querendo ou não são e se hoje está todo mundo aqui brigando pela terra é porque nós somos exterminados logo no início nós somos mortos compara hoje quantos indígenas tinham aqui quantos de nós foram mortos quanto sangue foi derramado e compara quantas famílias que estão hoje brigando por um pedaço de terra isso também deve ser visto deve ser considerado quando cita aqui que Roraima tem de morrendo de fome está morrendo de fome porque a sua cultura foi violentada e foi colocado para eles uma forma de viver que não era sua forma própria de vida não era seu jeito próprio seu modo próprio de viver e aí hoje deixaram um solo lá arrasado uma terra lá totalmente destruída e aí o próprio poder público depois abandona como que esses indígenas vão ter condições de viver vão ter condições dignas de continuar vivendo se foi tirada toda a sua riqueza durante todo esse tempo o que foi feito em todo esse processo de demarcação foi apenas a retomada dos territórios tradicionais somente isso não somos invasores não somos estranhos a essa terra nós estamos aqui porque nós somos o dono desse Brasil e nós lutamos hoje por dignidade não só para nós povos indígenas mas também para todos aqueles que vivem da floresta que vivem do extrativismo e é inaceitável a gente escutar aqui nesse congresso ainda que o parlamentar diga que extrativismo é coisa de um século passado extrativismo não existe mais como escutar isso de um parlamentar que se diz representante do povo e diz que isso não existe mais então acho que os deputados também se nós precisamos rever a nossa forma de lutar os deputados também precisam rever os seus conceitos em relação aos povos indígenas e rever também qual que é o seu papel aqui nesse congresso que eles estão aqui para representar o povo e não a interesses próprios ou de bases aliadas que elegem em tempos de eleições nós não podemos permitir que esse Brasil seja ditado pelo poder econômico que seja ditado por forças do agronegócio esse país não pode seguir essas diretrizes esse país tem que seguir a constituição federal e como eu disse não somos nós que somos violadores da constituição federal não somos nós que estamos criando emendas aí para mudar os artigos para mudar as letras o que prevê a constituição federal não somos nós estamos fazendo isso o que nós fazemos é simplesmente lutar para que essa constituição seja cumprida e hoje a nossa briga não é com pequeno agricultor não é com pequenos poceiros não é a nossa briga é com os grandes latifundiários sim é com o Estado brasileiro que omitiu títulos de forma irresponsável e concedeu e vendeu em muitos casos de forma irresponsável e hoje o governo abriu precedentes o governo atual abriu precedentes para esse congresso contestar as leis contestar a constituição querendo mudar procedimento de demarcação de terra isso sim é que está errado mudar os procedimentos de demarcação de terra como que os laudos da FUNAI é errado como que os laudos da FUNAI não valem se ela que tem a competência para fazer isso e a Embrapa faz vai lá um dia e diz aqui não tem índio não então não é terra indígena é assim que se faz o estudo de reconhecimento de terra indígena como aconteceu mesmo agora no sul desrespeitaram desconsiderou o laudo da FUNAI diz que o laudo que vale é o laudo da Embrapa que foi lá um dia daqui não tem índio aqui tem paraguaio mas como pode até ser né mas paraguaio que voltou porque os lindos do sul também a maioria foi expulso foi sendo empurrado pelo latifúndio e saíram do país muitos saíram mesmo empurrados expulsos e aí hoje se tem paraguaio lá porque estão voltando e estão buscando também retomar suas terras bom gente eu quero dizer que que nós povos indígenas o movimento indígena do Brasil nós reforçamos aqui nós não aceitamos o trâmite da PEC 215 nesse congresso não aceitamos e nós exigimos a revogação imediata da PEC 215 nós vamos continuar lutando pelo arquivamento pela revogação da portaria 303 principalmente porque a AGU não tem competência para fazer essa portaria principalmente também porque essa portaria foi baseada em uma condicionante que tem um processo inacabado como que vai fazer uma portaria num processo que está ainda aguardando julgamento aguardando conclusão né então isso é isso é inconstitucional não precisa ser doutor não precisa ser jurista não precisa para saber que isso é inconstitucional nós vamos continuar lutando pela revogação pelo arquivamento da PEC 237 que trata do arrendamento de terras indígenas se alguns lugares estão fazendo vamos lutar para acabar com esse tipo de ação porque também não está correto e assim como nos brancos em qualquer sociedade tem gente ruim tem gente boa no meio indígena também é assim não vou dizer aqui que nós somos funk não vou dizer que todo mundo aqui é bonzinho não com certeza em toda sociedade nós somos seres humanos e temos todos né todo tipo de gente a gente sabe mas nós lutamos para que esse tipo de ação de coisa errada a gente possa corrigir né e se há hoje arrendamento a gente vai lutar para isso não vamos permitir o andamento também dessa PEC 237 sobre concessão de terra e ainda tem né o decreto 9757 que nós estamos chamando o decreto da repressão né aonde diz que para facilitar e para garantir o estudo das terras indígenas para se construir empreendimentos e aí impede proíbe a manifestação indígena impede todas as formas né de protestos trazendo a força nacional trazendo a polícia federal para impedir nossos manifestos então todas essas medidas que estão sendo adotadas nos três poderes da união seja no executivo seja no judiciário seja no congresso nacional nós podemos até não ganhar mas nós vamos continuar lutando porque esse é o nosso dever dizer lá pela constituição federal do país porque lutando pela constituição nós estamos lutando pelo povo brasileiro muito obrigada obrigado Sônia bom os membros da representação indígena do GT todos já falaram né vamos voltar aqui a mesa até porque já são 18 horas e 32 minutos estou estranhando que a ordem do dia não começa nunca né tudo paralisado mas ofereço aqui a mesa desculpe não sei a ordem procurador Marco André deputado Chico André obrigado pela diferença bem vou tentar foram várias intervenções vou tentar condensá-las como o deputado Leste Tila colocou a primeira intervenção deputado Fica Neca se há se há o entrave financeiro eu entendo que o entrave financeiro ele é superior a efetivamente a a questão consensual né eu acho que há como já apontado é uma solução jurídica já consolidada o que realmente faltam são recursos para que essa solução ela possa ser implementada e mecanismos que permitam o acesso a esses recursos de uma forma que também seja rápida né e aí eu mais uma vez eu entendo que tanto no nível estadual quanto no nível federal é necessário é necessário é necessário que se estabeleçam comissões né em que consensualmente né haja por parte tanto parte da União tanto por parte dos governos estaduais formas de aceleração dessas dessas indenizações na semelhança da comissão da Anistia onde uma comissão do governo vai e estabelece para ser indenizado comissões tanto estaduais quanto federais poderiam usar esse modelo e fazer ali a avaliação da indenização que o produtor rural poderia obter para que ele possa ser de forma celere indenizado e consequentemente ali o litígio em relação àquela etimada área possa ocorrer como as próprias lideranças indígenas apresentaram há um consenso né no próprio Atíguaçu que o Otoniel Ricardo externou já havia um posicionamento que é a reunião dos guarani e como foi colocado e aí é algo também acho que é extremamente pertinente que toda vez que houver violência contra povos indígenas não é possível que ocorra a indenização e uma atuação do Congresso dessa maneira inclusive faz com que se estabeleça um clima de pacificação né porque a partir do momento que as tensões que nós sabemos que existam aquele determinado produtor rural aquele determinado saiba que não será indenizado se houver né uma determinada atuação violenta em relação aos povos indígenas né que tudo se resolva de forma jurídica de forma dialogada né eu acho que isso é um bom indicativo para que a violência seja absolutamente afastada né uma punição né uma punição mas uma algo que é extremamente concentrante ao direito né porque da forma como foi colocado aqui se aquele título ele não for decorrente de esbulho não for decorrente de violência né haverá a indenização em relação a um tema também que foi colocado aqui pelo deputado Azrubo Bentes ampliação de terras na verdade a rigor nós não falamos em ampliação de terras o que houve né que foi com o caso de matrução um caso típico e em todo o Brasil houve o mesmo tipo de processo na verdade nós tivemos foram terras reservadas né onde pouquíssimos de antropológico às vezes o antropológico inexistente até porque não era política daquela época né então foram terras indígenas foram identificadas totalmente fora dos parâmetros constitucionais atualmente existentes então a rigor essas terras indígenas foram ter administrativamente identificadas e demarcadas né agora o que há né é justamente um trabalho científico né justamente obedecendo a constituição para que essas terras indígenas efetivamente atendam os parâmetros constitucionais então a rigor né não se trata a meu ver de ampliação de de terras indígenas né e mesmo no caso de ampliação né como foi colocado pelo Antônio Fernandes ainda não há uma posição definitiva do próprio Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão da mesma forma eu concordo aqui com a Sônia Guajajara na intervenção do deputado Luiz Carlos Reis em relação aos arrendamentos né nós expressamos essa mesma opinião são sociedades humanas né sociedades humanas que tem exatamente as mesmas o mesmo espectro né de como sociedade não índia né então infelizmente há e há muito tempo há essa incompreensão dos povos indígenas sempre é um pensamento todos né são assim todos são assados quando na verdade nós temos toda uma uma miríade né de 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 opiniões de de modos de ver o mundo de formas de de ver o mundo de formas de encaminhar as coisas e que infelizmente nós não temos até hoje é essa necessária clareza de identificação né em todos os casos em que houver a prática de crimes de crimes ou lideranças indígenas ou por entregantes de comunidades indígenas né deverá ser aí apurado de acordo com com as normas estabelecidas nós já fizemos isso em em Mato Grosso do Sul e continuamos aí ao lado dos comunidades indígenas porque nós sabemos que da da mesma forma como produtores rurais é representam é a minoria né que cometem crimes contra comunidades indígenas da mesma forma dentro de comunidades indígenas lideranças e integrantes que cometem crimes também igualmente representam é a a minoria é é na fala aqui do Ninawa é é em relação a FUNAI é é é importante que que nós tenhamos né algum encaminhamento do fortalecimento é da FUNAI é necessário que haja né é de todas as organizações é todos todo o braço né digamos assim do braço governamental a FUNAI é a única que não passou por um processo de modernização é de da gestão de de cargos de recursos de todas as demais agências governamentais INSS a Secretaria Federal Polícia Federal todas elas receberam investimento maciço do governo federal em modernização né em recursos materiais recursos humanos então é necessário que é é essa temática que é tão cara né que é tão cara aos povos indígenas que é tão cara ao Brasil receba né é igualmente parte do governo federal a devida priorização a priorização só ocorre a partir de recursos a partir de recursos orçamentários e e humanos são alocados é é igualmente é é relevante também e é o protagonismo indígena né que é fundamental nesse processo infelizmente é nós é e aí nós temos que pegar né um exemplo é é dos dos Estados Unidos né que os Estados Unidos eles podem ter feito eles não definitivamente em relação é a questão indígena eles não podem ser tirados como um exemplo né de uma forma é de uma forma é desavisada mas determinadas é iniciativas elas devem é ser copiadas né é houve o pronunciamento do presidente Truman em salvo engano na década de 40 em que ele em que ele é é é digamos assim é fala que 90% de todo o território americano era indígena né e que na verdade todo esse território né toda essa posse é da União ela foi obtida mediante tratados né tratados e que esses tratados eles foram né e aí os historiadores são muito claros o próprio governo americano reconheceu isso tratados em que não houve a devida paridade de armas ou seja tratados em que não houve a adequada é o adequado consentimento adequada consulta adequada participação das populações indígenas no processo de decisão né então a partir do momento eu cometo o equívoco mas a partir do momento que eu reconheço que esse equívoco foi cometido e de alguma forma tento menorar né ou indenizar esse 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 erro digamos que é uma iniciativa que deve deve ser deve ser copiada né e da mesma forma lá nos Estados Unidos nós tivemos já de desde 1891 né o protagonismo das nações indígenas nos tribunais né fazendo com que as suas demandas elas sejam visíveis porque que nós temos aqui infelizmente é importante aí minha fala deputado já parto para para encerrar é infelizmente um processo de invisibilidade né é importante que isso seja reconhecido que nós infelizmente chegamos a esse ponto porque infelizmente até bem pouco tempo nesse país nós entendíamos que as populações indígenas eram absolutamente invisíveis né agora a partir do momento em que há esse processo de visibilização é necessário que nós estabeleçamos as devidas as devidas compensações que os erros sejam devidamente que o Estado assuma esse papel né infelizmente não há mais a possibilidade de como no caso do Mato Grosso do Sul como o deputado Leste Petila colocou que 0,6% do Estado né seja atualmente ocupado para a segunda maior população indígena no país né então é necessário que o Estado reconheça que errou reconheça que errou ao titular reconheça mais ou menos ao mesmo tempo reconheça que errou ao expulsar as populações que errou ao em dois momentos históricos né em 73 quando foi editado o Instituto do Índio também havia cinco anos para que as demarcações ocorressem 78 passou e nada ocorreu passamos a questão de 88 mais cinco anos e nada ocorreu então é obviamente é necessário que o governo reconheça esses erros né e possa fazer o devido ajuste de conta entre produtores rurais né que também de alguma forma foram enganados nesse processo concordo que o princípio da confiança ele foi quebrado né populações como no caso do Mato Grosso do Sul foram atraídas por um discurso governamental né de ocupação do oeste né março para o oeste a Amazônia a mesma né mais uma demonstração né infeliz né homens sem terra para uma terra sem homens como se todos aqueles irmãos indígenas que habitavam toda aquela imensidão amazônica simplesmente não existisse então esses erros eles foram cometidos pelo Estado e tem que ser evidentemente reparados tanto para os produtores quanto para os povos indígenas agradeço em nome do grupo de trabalho ao procurador Marco Antônio Delfino e agora passa a palavra ao doutor Anaximandro Almeida representando a CNA bem retomando o assunto da questão das indenizações mais especificamente eu quero lembrar aqui que nós já tivemos discussões em relação a proposta de alteração da própria Constituição a PEC 38 se não me falo a memória de 99 depois a PEC 04 2004 recentemente você tem a PEC 71 de 2011 temos inúmeras propostas de projetos de lei tramitando inclusive desta própria comissão que são autores enfim não invalida a proposta mas como já foi dito anteriormente essa prestação isso já existe o produtor mediante ação de regresso busca a prestação jurisdicional para resolver essa questão mas nada impede que se reforce pelo menos se agilize de maior celeridade a indenização via administrativa então isso daí vem a contribuir a reforçar como um mecanismo de solução nós trouxemos a ideia também da questão das desapropriações como um ponto um mecanismo a ser debatido estudado e proposto analisado tanto por essa comissão como o grupo de trabalho que foi instalado daí partindo principalmente do pressuposto de que houve uma omissão da União que deveria demarcar todas as terras até 1993 então se não demarcou não poderia mais estar demarcando então consequentemente o veículo adequado seria a desapropriação conforme já mencionei aproveito essa oportunidade para esclarecer aqui a deputada já tem desculpe Janete Capiveria bem como aqui ao Lindomar Ferreira e o Antônio Fernandes que é uma ideia ainda que não está materializada ela deve ser regulamentada e existiriam critérios mas eu acho que estaria muito longe de ter algo uma espécie de deslocamento você tem aqui um conflito uma necessidade com alguns critérios que seriam estabelecidos não justificaria reassentar índios a 500 quilômetros não se trata disso e sim efetivamente ser uma ferramenta útil para coibir para evitar e para solucionar conflitos e daí que área onde que tamanho isso seria delimitado nessa regulamentação da desapropriação que como eu falei pode ser aí uma adaptação decreto-lei 3365 de 41 bem como combinado aí com a lei 4132 de 62 ou um projeto de lei regulamentar semelhança que você tem para a reforma agrária 8893 então feito esses esclarecimentos gerais eu acho que acredito que a iniciativa parabeniza a iniciativa dessa comissão e lembrando sempre que aí os casos particulares de violência no campo enfim foram relatados a preocupação aqui pelas lideranças isso certamente deve ser tratado pela polícia tem um tratamento específico já no nosso ordenamento jurídico a CNA se posicionou como uma entidade legalista e separando esses casos específicos de que como já comentei são casos relativos a violência do campo devendo ser tratado pela polícia pois bem para finalizar eu coloco o seguinte essa comissão bem como grupo trabalho tem a responsabilidade de trabalhar sim essas alternativas seja a indenização ou uma evolução como nós estamos colocando defendendo da desapropriação porque os índios e não índios sempre serão vizinhos então nós estamos buscando com a proposta de desapropriação um mecanismo mais sério mais rápido de se resolver os conflitos que aí estão postos por mais de 14 estados da unidade da federação obrigado por enquanto obrigado doutor Anax Mandro pela presença contribuição e por fim doutor Paulo Guimarães deputado eu queria aqui rapidamente só externar me vi privado de ouvir as colocações dos demais na mesa e de vários dos parlamentares mas pude auscultar rapidamente uma síntese do debate exposto e o que eu pude ouvir gostaria apenas de me colocar rapidamente sobre alguns temas que me parecem cruciais nesse debate em primeiro lugar gostaria presidente de consignar os meus cumprimentos e os pessoais a essa importante histórica iniciativa do presidente da Câmara junto com vossas excelências de constituir esse grupo de trabalho em resposta respeitosa à mobilização dos povos indígenas que adentraram no plenário da Câmara reivindicando legitimamente seus direitos acho que a atitude da mesa da Câmara em com vossas excelências estabelecer esse espaço de interlocução demonstra a forma correta em que o parlamento deve tratar e corresponder às expectativas dos cidadãos e aqui rendo aqui também minhas homenagens não só a vossas excelências que integram essa comissão como também a essas magníficas lideranças indígenas que externaram de forma muito hábil muito competente e muito firme e combativa seus pontos de vista eu queria só consignar aqui um aspecto que na minha intervenção inicial eu não fiz talvez de forma muito explícita em dizer o seguinte eu acho que a Constituição Federal e o texto constitucional os constituintes originários fixaram uma opção estatal na relação do Estado com os povos indígenas essa opção estatal que está normatizada portanto no texto constitucional ela tem um princípio o texto do artigo 231 em todos os demais dispositivos constitucionais ela remete a um princípio constitucional do meu ponto de vista que é o respeito é o princípio do respeito à identidade étnica e cultural esse princípio é exatamente o fundamento constitucional que rompe com a perspectiva que vigorava até então da perspectiva de incorporar os silvículos à comunhão nacional incorporar os índios à comunhão nacional quando os constituintes deliberaram em não mais ter esta perspectiva da legislação brasileira nesse sentido eles sinalizaram uma outra ótica de relacionamento do Estado com os povos indígenas que é o do respeito à identidade étnica e isso é um princípio constitucional inédito na história do país e que tem sido cada vez mais afirmado na luta dos povos indígenas e nesses profissionais e nessas lideranças de forma tão segura e hábil vem se pronunciando é exatamente em razão dessa circunstância e dessa lógica constitucional que os constituintes originários firmaram e eu também enfatizo o significado de serem os constituintes originários que fixaram isso porque isso guarda a relação com a instabilidade jurídica dessa relação que o Estado projeta com os povos indígenas é exatamente em razão dessa circunstância que os constituintes identificaram que os direitos que os povos indígenas têm sobre as terras que tradicionalmente ocupam são direitos originários e direitos originários significa efetivamente que não se coloca nenhuma outra propriedade nenhum outro ocupante antes desses originários e isso tem uma consequência jurídica constitucional absolutamente determinante na relação do Estado na relação dos particulares na relação de todas as pessoas com as terras indígenas com esses cidadãos que detêm identidade étnica e cultural própria é que sobre esses territórios não prevalece direito algum não prevalece direito algum isso é uma consequência que a doutrina jurídica vem se desenvolvendo no decorrer desses variados anos no país e vem se consolidando nessa perspectiva e é uma consequência jurídica constitucional decorrente da opção dessa opção constitucional portanto os conceitos que os constituintes originários projetaram e aprovaram no texto constitucional tem uma consequência que ainda precisa ser muito bem analisada muito bem considerada e é exatamente em razão dessa circunstância e não ignorando os direitos dos demais cidadãos que por uma forma ou outra sempre de forma legítima venham a ocupar espaços que são dos povos indígenas e esses espaços são inquestionáveis agora é necessário que se trabalhe que a administração pública trabalhe na perspectiva de dizer quais são os limites porque os direitos originários estão assegurados constitucionalmente eles já estão reconhecidos é outro conceito relevantíssimo que o constituinte originário inscreveu na constituição a constituição os constituintes não afirmam que os índios tem direito às terras que eles ocupam eles não afirmam isso o texto constitucional usa uma outra expressão são reconhecidos aos índios aos direitos originários há portanto uma outra abordagem única única no estado brasileiro na constituição os únicos detentores de direitos originários sobre as terras que ocupam no país são os povos indígenas os únicos não existe mais ninguém é claro que também estaremos aí até por consequência constitucional os remanescentes dos quilombos também obtiveram garantias assemelhadas a essa mas talvez aí um debate futuro não nos equiparou de forma ampla mas com alcance tão grave quanto a isso e é exatamente em razão disso que o trabalho de definição de quais são os limites dessa terra eles só podem ser feitos com recursos e aí é também o constituinte originário fez uma opção na esfera administrativa da república a quem compete definir os limites ou seja a quem compete demarcar o que demarcar uma terra indígena nada mais é do que explicitar oficialmente os limites dessa terra tradicionalmente ocupada os constituintes originários mais uma vez fizeram uma opção política gravíssima e que precisa ser muito bem analisada e considerada na esfera da organização da república fixou-se a competência na união e não se fixou uma competência na união por uma conveniência política administrativa é porque a relação do estado com os povos indígenas é uma relação de todos os povos de todos do país e quem representa o país na esfera da república é a união é exatamente em razão dessa singularidade que se convergem as responsabilidades das unidades da federação é por essas e outras efetivamente que o município o estado não tem competência para dispor sobre uma terra indígena os bens são da união a competência é da união e é por isso que a competência também de legislar é da união é nesse sentido portanto que me parece fundamental avançar no esclarecimento de que com toda a vênia de entendimento dos outros de que se a união por uma razão de omissão de gestor não demarcou no prazo como bem lembrado pelo doutor Marco Antônio no prazo que uma lei ordinária fixou de 5 anos e esse prazo terminou em 78 e fixou no constituinte originário também uma nova perspectiva programática de mais 5 anos e esse prazo se esgotou mas há uma regra isso são regras transitórias esses dispositivos são todos em regras transitórias tanto na lei ordinária do estatuto do índice como na constituinte está nas regras transitórias mas há uma regra um comando constitucional no texto permanente da constituição que é exatamente a obrigação de demarcar a obrigação persiste a união está em mora em variadas terras indígenas e é necessário superar isso é exatamente dentro dessa perspectiva que efetivamente se não se demarcou deve se demarcar não é que não se pode demarcar deve se demarcar logo porque é exatamente isso que e mais não se pode imaginar que retirando os índios das terras que tradicionalmente ocupam essas terras fiquem legitimadas para os ocupantes não índios que nela se encontram por uma razão básica as terras são da união se os povos indígenas qualquer comunidade por uma razão ou outra resolver de vontade própria sair da terra que tradicionalmente ocupa e abandoná-la hipótese absolutamente hipotética rara e jamais vista mas se essa hipótese ocorrer essas terras não retornam para o estado membro não retornam para a unidade da federação retornam para a união por expressa determinação constitucional portanto a nulidade dos títulos persiste e esse problema precisa ser resolvido como se resolver um título a reparação ao detentor de um título imobiliário incidente numa terra da união tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas indenizando-a indenizando-a por quem ali causou esse dano quem causou esse dano historicamente só poderemos encontrar concursos de responsabilidades de município da união pela prática de atos de gestores de agentes públicos que de uma forma ou outra induziram estimularam ou conduziram a pessoa ocupar aquela terra mas quem emitiu o título na estrutura jurídica do país é a unidade da federação daí que a cadeia dominial sempre acaba ou melhor inicia-se no estado ele destaca do patrimônio público para o particular é portanto a responsabilidade original na indenização vai estar no estado é nesse sentido portanto que as hipóteses de desapropriação as hipóteses de compra de terra elas esbarram juridicamente constitucionalmente deputada Janete isso não é uma opção que eu com a permissão da análise de outros colegas que posso interpretar de forma distinta uma opção ao legislador ordinário de expor nisso numa lei deputada haveria que se ter no meu ponto de vista porque os direitos constitucionais dos índios se integram aos direitos individuais desses cidadãos portanto são sim cláusulas pétreas não podem sequer ser objeto de emenda tendente a abolí-las não há hipótese eventual de uma constituinte que alcance todo o texto constitucional aí sim essa matéria poderia ser enfrentada mas no meu ponto de vista com devida a vênia de todos que possam naturalmente entender de forma diversa não há espaço constitucional para que os direitos e garantias dos povos indígenas inscritos especialmente no artigo 231 da constituição sejam sequer alterados por emenda constitucional e é exatamente nesse ponto de vista também com a devida vênia de quem pensa de forma diversa a PEC 215 ela ela milita num pressuposto absolutamente juridicamente impossível porque os constituintes originários fizeram uma opção a quem cabe demarcar a quem cabe praticar o ato administrativo de demarcação é a união portanto é um ato administrativo não podem agora os legisladores os constituintes derivados pretender retirar da união uma atribuição que o constituinte originário fixou a ela esse é o problema constitucional que está posto isso precisa ser muito bem enfrentado só uma pergunta para esclarecimento está funcionando alô alô bom mas vocês estão ouvindo quer dizer então que a figura de terra devoluta é absolutamente ilegal quando se trata de terra indígena pelo que eu estou entendendo a vossa excelência observa um aspecto relevantíssimo porque em tratando-se de terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas realmente não se trata de terra devoluta terra devoluta e a vossa excelência coloca uma observação relevante no debate jurídico da matéria é exatamente aquela terra sabe que não é ocupada legitimamente por quem quer que seja e é só o poder público que detém plena posse e domínio dela no caso das terras indígenas isso não existe e mais como reitero na hipótese dos índios serem de lá retirados e só poderiam ser legitimamente de lá retirados por vontade própria esse domínio e a posse revertem integralmente a união por expressa também determinação condicional portanto não há margem para a permanência de um ocupante não índio nesses espaços territoriais o que há e é necessário sim e nós temos afirmado isso durante anos é que esses cidadãos sejam ressarcidos sejam indenizados pelo que receberam de terra pelo que pagaram da terra pelo que investiram na terra e mais aí há que se indagar e esse é um debate que se coloca entre as unidades da federação a união e os estados quem é o responsável para pagar esta conta no meu ponto de vista os responsáveis jurídicos e aqui não estamos nos referindo a quem quer que seja dos atuais gestores das unidades da federação ou seja os governadores não estamos nos referindo a esses cidadãos mas sim a unidade da federação ou seja a pessoa jurídica de direito público interno que tem sim a responsabilidade objetiva pelo que está posto na atual constituição federal no artigo 37 então é necessário enfrentar isso e dar meios a que estas unidades da federação possam sim se apurar efetivamente o valor desses bens e assegurar a indenização devida a esses cidadãos para que essa página nefasta da história dos conflitos seja virada efetivamente numa perspectiva que assegure a todos condições todos nós aqui eu vi referências de variadas variados parlamentares variadas lideranças e de variados representantes de povos indígenas que nesse país existe terra para todos essa é a convicção que nós também comungamos e efetivamente esse é o caminho que precisa ser avançado eu queria apenas ponderar outros aspectos pontuais que dizem respeito a FUNAI eu parto de um pressuposto constitucional também de que a FUNAI é nada mais nada menos do que uma expressão organizativa da união que cumpre uma função constitucional de dar apoio proteção aos bens indígenas e demarcar essas terras indígenas essa é uma determinação se a união quiser optar por esta esta autarquia ou por uma outra figura da administração pública isso é um juízo realmente de conveniência existe uma lei a FUNAI foi criada por lei ordinária se a união entender por alterar esta esta figura criando uma outra uma outra agência atribuindo essas essas competências a um determinado órgão seu isso é um juízo agora há um aspecto crucial na demarcação a ciência a ciência oferece a todos nós um único mecanismo de conhecer a diversidade étnica e cultural que é a antropologia quer dizer escapar quer dizer um ato administrativo de definição dos limites sem conhecer com recursos científicos me parece que seria uma opção temerária conhecer outras informações de outras áreas da administração pública baseado em outros conhecimentos científicos pode até ser útil para se dimensionar o valor de uma terra a ser indenizada mas isso não guarda relação alguma alguma com os direitos que os índios tem sobre as terras porque um engenheiro agrônomo ou um arquiteto não terá condições nenhuma de discernir cientificamente se aquela comunidade ocupa aquela dimensão de espaço territorial não tem instrumentos científicos que lhe permitam discernir sobre isso quem detém isso é a ciência social na antropologia recorrendo-se a outros apoios daí a expressão me parece correta no decreto 1775 e olha que eu sou um dos críticos na época de 94 quando o decreto vem mas tem uma expressão correta são estudos complementares porque estudos complementares que envolvem implicações sociológicas ambientais agrônomas jurídicas para se definir são estudos complementares como estudos complementares a autoridade da administração pública pode solicitar os estudos complementares que quiser quanto se produz naquela determinada área por tal pessoa são estudos complementares isso não é ilegal mas isso também não é absolutamente determinante para se esclarecer se aquela terra é tradicionalmente ocupada porque a terra pode estar integralmente ocupada e plantada por uma determinada produção e a terra é tradicionalmente ocupada sim porque o instrumental científico de discernir se aquele espaço físico se aquela comunidade utiliza aquela terra de determinada maneira é outra linha de investigação científica isso é um problema de ordem científica gostem ou não gostem mestre mestre desculpe eu sei que estou explorando seus conhecimentos que estava encantando sobremaneira mas na casa aqui nós estamos debatendo mineração em terras indígenas eu queria ver se tinha já algum instrumento legal que a gente pudesse se apropriar para melhor discussão então vossa excelência também suscita um tema relevant isso e essas lideranças tem enfrentado isso de uma forma muito grave eu uso exatamente a discussão sobre exploração mineral deputado para comprovar essas atribuições da união em relação à demarcação para rebater a possibilidade da PEC 215 por quê? porque os constituintes originários optaram fizeram também e aí eu na época como assessor jurídico do CIMI os senhores se lembram o CIMI foi gravemente agredido pelo Estadão em uma semana de matérias acusando o CIMI de lideranças indígenas de conspiração em função da questão da mineração e esse debate foi muito grave aqui na constituinte gerou a única comissão parlamentar mista de inquérito não concluída mas gerou essa discussão e depois desse grande confronto de ideias e de pressões e de acusações resultou uma opção deliberativa dos constituintes originários retirou-se do executivo a competência da prática do ato de autorização para exploração mineral nas terras indígenas sob determinadas condições é claro bem como o aproveitamento de recursos idos sob determinadas condições é claro ouvidas as comunidades indígenas de acordo com condições específicas previstas em lei que não existem ainda e é exatamente em razão dessa opção que o constituinte originário fez em relação a mineração e aproveitamento de recursos hídricos que fica absolutamente evidente que se a opção em relação a demarcação foi para a União é porque é o executivo da União que cabe demarcar portanto não pode pretender o legislador agora me tira aqui essas atribuições que se a senhora demarca depois que eu autorizar não pode lamento aqui afirmar o meu ponto de vista mas não pode agora a mineração pode de acordo com determinadas condições aproveitamento de recursos pode com recursos hídricos pode mas eu enfatizo eu sei que muitos dos senhores tem debatido isso aproveitamento de recursos hídricos exploração de mineral é necessário verificar o artigo 231 junto com o artigo 176 da constituição o artigo 176 estabelece a necessidade de que essas atividades se desenvolvam de acordo com condições previstas em lei condições específicas previstas em lei é lei ordinária o que os povos indígenas tem reivindicado é que não se faça uma lei específica discuta-se isso num diploma normativo único que estabeleça o regramento de tudo que a constituição estabeleceu de perspectiva é o estatuto dos povos indígenas o que o capítulo o que a exploração mineral o projeto de lei que está em discussão na câmara aqui veio do senado o que veio do senado foi o que o legitimamente o então senador e ainda hoje o senador Romero Jucafe fez foi pegar o capítulo capítulo de mineração do estatuto dos povos indígenas aprovado numa comissão especial na câmara de deputados 1994 copiou e apresentou no senado vossas excelências todos sabem que isso é regimentalmente absolutamente legítimo ele quis é um direito dele pegou essa matéria só essa parte levou pra lá o senado aprovou o movimento indígena higienista todos nós temos uma autocrítica perdemos aquela batalha lá não devíamos ter trabalhado mais pra não aprovar mas aprovou veio pra cá daqui desde 1996 é o mesmo texto só no no final do governo passado o governo Lula sabe que por gestões do saudoso deputado aqui é do PT de Rondônia Eduardo Valverde que se empenhou muito nessas matérias ele ele o governo federal apresentou uma outra proposta um substitutivo a esse esse substitutivo foi analisado pelos povos indígenas foi emendado pelos povos indígenas foi discutido em acampamento e mobilizações no país todo os povos indígenas deputados querem discutir esta matéria os povos indígenas não se negam a enfrentar esse debate agora os povos indígenas não aceitam que a mineração por exemplo a mineração nenhuma mineração em terra indígena é feita hoje por quê? porque o investimento é privado então a iniciativa privada não quer se arvorar numa área sem a segurança jurídica sem ter a concordância dos povos indígenas sem ter as condições específicas ou seja as regras do jogo as claras o aproveitamento de recursos hídricos infelizmente o investimento é de outra natureza é menos privado e muito mais público e aí infelizmente nós assistimos uma experiência da aprovação tanto da usina hidrelétrica de Serra da Mesa como do Belo Monte sem prévias condições específicas previstas em lei esse é um grande problema isso é um problema de ordem condicional que infelizmente o corpo técnico dos órgãos empreendedores desconsideram então eu só queria com isso deputado agradecer concordar com essas observações e parabenizar mais uma vez vossas excelências por essa importante iniciativa muito obrigado obrigado doutor Paulo pela grande contribuição bom essa audiência estava prevista de 14 às 17 já são 19 e 15 e alguns ainda tem outros compromissos de trabalho aqui só três registros bem breve primeiro para registrar que a comissão de direitos humanos ou afinada a comissão de direitos humanos da câmara o ano passado sobre a minha direção é a nossa a sua participação nós apresentamos uma emenda de comissão no valor de 200 milhões de reais para eventuais indenizações e a comissão mista de orçamento reduziu para 50 milhões portanto tem nós temos que lutar para esse recurso ser disponibilizado a segundo registro é que não a mesa como esta deveria ter alguém do poder executivo e acho que nas próximas devemos convidar alguém do poder executivo porque a saída para esse impasse passa necessariamente pelo poder executivo e por fim por fim eu queria parabenizar o doutor Paulo pelos esclarecimentos nos deu uma ferramenta importante para o debate aqui que é nessa selva e vai ter um debate que era para ser amanhã sobre a constitucionalidade da PEC 215 e nós adiamos porque o convidado da LAR não pode vir mas no dia que estiver marcado eu queria convidar o doutor Paulo para nos ajudar nesse debate sobre a constitucionalidade da PEC 215 queria também sugerir aqui para o doutor Almeida representar aqui a SNA se o senhor puder pudesse falar para a senadora Cátia Abreu figura conhecida bem articulada se ela pudesse retirar do seu discurso porque facilita os entendimentos de que os índios são invasores tem que tirar índios de invasão de propriedade porque é uma mentira é uma inverdade e isso não ajuda no debate político e só acende o conflito porque acho que é uma agressão as pessoas dizer que os índios são invasores se for assim para criticar os governos pelas irresponsabilidades eu acho que a gente unifica o discurso agora chamar índio invasor eu acho que soa muito mal para quem tem um mínimo de civilidade e quer um país democrático queria só se você puder sugerir a senadora por fim queria parabenizar o doutor Marco Antônio estive lá em Dourado sei da da pedreira que vossa excelência deve enfrentar o ministério público depois da constituição tem um papel relevante nesse conflito eu desde 82 que sou advogado dos quilombolas de Alcântara no Maranhão mas a luta dos quilombolas de Alcântara só tiveram um avanço depois de 88 com a definição de quilombos e com os poderes do ministério público porque na hora que o ministério público entra nesse processo diminui muito o discurso preconceituoso contra nós de que somos comunistas antigamente era do PT hoje a ser do PT não faz muito esse apelo eu queria dizer a vossa excelência que aqui pra nós a forma de recompensar esse trabalho meritório do ministério público é a gente derrotar a PEP 37 que é um desserviço ao Brasil e por fim parabenizar o companheiro Laerte nos acompanhou lá em Mato Grosso do Sul lá em Dourados durante três dias eu, o Padre Tom e a Érica e tivemos uma situação também bastante estranha porque eu do PT a Érica do PT o Padre Tom do PT o Laerte do PT os outros deputados nossos federais do PT não apareceram e nós fomos ali no município próximo numa área que estava um assentamento de índio dentro de uma fazenda numa mesga de mata que restou do agronegócio e ali o proprietário da fazenda tinha interrompido o caminho dos índios colocou cerca de arame colocou umas estacas muito difíceis de ser retirada porque a estaca tinha um gondó e foi uma luta muito grande para a gente conseguir arrancar aquele mourão e nesse embate para tirar esse mourão do fundo da terra passaram os primeiros carros quando a gente ia passar chegou o dono da terra com o filho e botou o carro entre os carros que já tinham passado e o nosso e ali com a polícia federal e com a polícia rodoviária passa, não passa passa, não passa a gente ficou meio irritado mas qual é o problema estranho era que o filho do dono da fazenda era presidente do diretório municipal do PT ou seja infelizmente o PT se modernizou a tal ponto de ter um defendendo o agronegócio querendo a morte dos índios e ter os outros querendo defender os índios portanto parabéns ao Laércio por ter nos acompanhado naquela tarefa muito honrosa e defesa liberado, né? liberado ali muito obrigado obrigado valeu Domingos obrigado por isso que a juventude está aí descrente da política e de todos nós alhos e bugalhos bom gente obrigado antes de encerrar os trabalhos convoco para amanhã atenção reunião do nosso grupo de trabalho da questão das terras indígenas às 14 horas 2 da tarde amanhã dia 19 de junho no plenário 3 ok? oi está mantida a reunião de trabalho às 2 da tarde no plenário 3 obrigado a todos boa noite oi Obrigado.